Bom dia a todos. Meu nome é Vitor Vasco Celos, vocês já conhecem. Na aula anterior, nós falamos sobre avaliação de impactos ambientais. Hoje, nós vamos falar sobre a questão dos riscos, com foco maior nos riscos tecnológicos, que é um pouco mais a linha de foco da nossa disciplina. Mas, lembrando que, quando nós trabalhamos com risco, pode ser risco de desastres naturais, risco epidemiológico, risco econômico. Existe toda uma disciplina, uma área transdisciplinar, mais propriamente, de gestão de risco, e que nós vamos pegar delas, reflexões, e nós vamos trazer para os exemplos relacionados às tecnologias na nossa aula de hoje, tá bom? Então, a primeira leitura introdutória, que é relevante, que eu vou pedir para vocês fazerem, é do capítulo de avaliação de risco, o Risk Assessment, do livro Introduction to Environmental Engineering and Science, e que ele está disponível, né, para você, esse capítulo, para vocês lerem. E depois que vocês lerem, vai ter uma atividade, né, de cinco exercícios relacionados a esse conteúdo do capítulo, tá? Esse capítulo, ele foca bastante na questão de risco associado à poluição, à toxicidade, né, caso de questões de saúde, que é um tema, né, importante que nós vamos tratar na nossa aula, mas que existe, existem outras questões de riscos, né, desde acidentes de trabalho, de outros tipos de impacto ambiental, que vocês já viram, né, no vídeo da aula anterior que eu coloquei para vocês, mas, conforme vocês forem lendo esse capítulo, eu vou pedir para vocês para pensarem nisso, assim, que muitos desses raciocínios, dessas discussões, até das fórmulas que vão ser apresentadas, elas podem ser utilizadas em outros contextos, né, para além da questão de contaminação por poluentes, porque a gente está sempre trabalhando com um conjunto de pessoas que pode ser maior ou menor que está sendo exposta, né, a um determinado risco, com uma probabilidade maior ou menor que vai se mantendo, modificando ao longo do tempo, e que vai gerar um impacto, né, que pode ser maior ou pode ser menor também. E isso não só na questão de poluição, mas também pode ser de um deslizamento, pode ser na... na questão, né, de uma inundação, pode ser de vários outros tipos de... um acidente nuclear, assim, pode ser vários outros tipos de coisa que pode acontecer, né, não simplesmente de um refluente que está sendo descartado num curso d'água, por exemplo, né, mas, então, assim, só para vocês pensarem nisso, assim, que vocês estão lendo com um exemplo, mas que vocês podem usar esse conteúdo numa perspectiva maior também, tá bom? Então, vocês podem pausar o vídeo agora, né, se vocês já não fizeram, não leram o capítulo e fizeram as atividades, justamente para vocês terem esse primeiro contato antes de vocês seguirem adiante nessa aula, certo? Bom, então, eu creio que vocês já devem ter lido, já fizeram as atividades direitinho, se tiveram dúvidas, né, nós vamos ter o nosso encontro para... nós discutimos, né, como resolve as atividades também, mas é muito simples, tá, as atividades, é simples, tá, a formulazinha lá e você vai e coloca, né, para fazer os cálculos, a maioria dos exercícios é isso, só para você exemplificar um pouco como se faz esse tipo de raciocínio, né? Então, vamos seguir adiante o conteúdo dessa nossa aula agora, vamos começar com os conceitos e teorias sobre risco, sempre, né, com enfoque no risco tecnológico, depois nós vamos trabalhar um pouco com a percepção de risco, como que as pessoas percebem esses riscos, como nós podemos fazer a gestão desses riscos, pensando no diagnóstico, saber qual é o risco, como podemos fazer um gerenciamento para lidar com esse risco, e como nós podemos fazer estratégia de comunicação e de educação para as pessoas que são expostas a esse risco poderem lidar melhor com ele, né? E nós vamos terminar a nossa aula pensando nessa questão do diálogo, tanto ético quanto político, para a tomada de decisão relacionada ao risco. Então, vai querer correr o risco? Não vai? Vai querer mitigar esse risco ou não? Até que nível, né? Isso envolve questões éticas e políticas, né? Que aí nós vamos discutir um pouco também, tá certo? Então, vamos começar com o conceito de hazard. importante, eu coloquei intencionalmente o nome em inglês, porque tem uma questão de tradução na hora que a gente passa para o português, alguns autores, eles colocam como ameaça, porque a ideia seja um processo, um fenômeno, uma atividade que tem um potencial de causar danos, né? Uma probabilidade de causar dano ao longo do tempo. E alguns lugares, eles são traduzidos como perigo. Pessoalmente, eu acho que isso causa uma certa confusão, porque em inglês, a tradução de perigo normalmente é danger, né? E o hazard, ele está muito mais ligado a essa questão da probabilidade, né? O hazard de jogar um dado e perder o jogo, por exemplo, né? E que eu acho que é uma tradução um pouco melhor. Mas vocês vão ver por aí também traduzido como perigo, dependendo da área que trabalha com risco também, tá certo? Para vocês ficarem atentos. Então, o hazard, né? A ameaça, ela pode ser de origem humana. Então, pode ser uma poluição, pode ser um acidente tecnológico, né? De uma indústria que vai ter um acidente. Pode ser natural, por exemplo, um terremoto, né? Ou pode ser combinado, por exemplo, uma rede de drenagem que joga água em um barrão que por isso vai causar um deslizamento, por exemplo. Ou vai aumentar uma probabilidade que já existia naturalmente de acontecer um deslizamento numa encosta, né? E pensando sempre essa ideia, que o dano é a realização concreta do hazard, né? Da ameaça. Então, a ameaça, às vezes, ela vai e vai e não está acontecendo. De repente, ela acontece, né? E aí é o dano. Então, exemplos de hazard, né? Pode ser tempestades, inundações, a ameaça de acontecer um acidente tecnológico, um movimento de massa. E os exemplos de dano são as mortes, ferimentos, os impactos na saúde, prejuízos sociais, desequilíbrio econômico, degradação ambiental, que são danos que nós já vimos, né? No vídeo de avaliação de impacto ambiental. Para vocês verem como que liga nessa questão do risco com o impacto ambiental, né? Que é o que vai ligar um pouco nessas nossas duas aulas, conteúdos de aula dessa semana, né? Dos dois vídeos. Então, o risco, em muitos lugares, você vai ver essa definição que o risco é a probabilidade de ocorrência versus a magnitude do impacto. Muito utilizado na área de seguros, por exemplo, né? Pensando assim, qual que é a probabilidade de acontecer e qual que é o prejuízo que eu vou levar, né? Então, se aumenta a probabilidade, aumenta o risco. E se aumenta a magnitude do impacto, também aumenta o risco, né? Então, você pode ter uma probabilidade alta de acontecer algo, um risco bem pequenininho, uma magnitude bem pequenininha. Será que é relevante? Será que isso é arriscado? Ou uma probabilidade muito pequena de acontecer um risco muito grande, né? Então, é um sempre balanceando o outro. E nós podemos ir além, né? Nos últimos, principalmente nos últimos 20 anos, tem se colocado bastante essa questão da vulnerabilidade. Ela pode ser definida como isso, que é o grau em que o sistema está susceptível a sofrer danos. Então, às vezes, a magnitude, né? Vai atingir um sistema, um ambiente, uma sociedade, mas pensar assim, será que essa sociedade, esse sistema, ele é forte o suficiente para absorver esse impacto? E não sofrer com isso? Ou sofrer menos com isso? Ou ele é frágil? E aí, qualquer impactozinho vai causar uma desorganização, ou um prejuízo muito grande, né? Então, um exemplo disso, muito utilizado, é que comunidades mais pobres, normalmente, elas seriam mais vulneráveis. Por quê? Elas têm menos acesso a serviços de saúde, então, se elas se ferirem, né? Num acidente, elas não vão ter condição de se tratar. Vão ter menos educação formal, né? Acesso à educação formal, então, talvez não vão saber o risco que estão correndo, né? Ou como se comportar numa situação de risco. E as suas residências podem ser menos resistentes, por exemplo, pode ser aquelas residências em comunidades precárias, em assentamentos precários, onde é tudo com as sabozinhas, né? Pregadas, né? Do jeito que deu uma com a outra, e aí, de repente, se vem um acidente, uma inundação, alguma coisa... que afeta eles em um deslizamento de terra, vai levar a casa embora, né? E não vai proteger as pessoas que estão morando lá dentro. Então, essas seriam um pouco as questões. Além, podemos pensar outras coisas, por exemplo, os mais pobres vão ter menos dinheiro, por exemplo, para repor o que eles perderam com os prejuízos, por exemplo, de um certo impacto, né? Bom, e agora, entrando para a questão dos riscos relacionados às tecnologias, nós podemos pensar que existem riscos crônicos e agudos, né? Isso, vocês já leram um pouco isso no texto, né? De leitura, que os crônicos, né? Então, normalmente, está muito ligado à questão de poluição em um nível relativamente mais baixo, né? mas que vai se acumulando ao longo do tempo nas pessoas que estão expostas. Pode ser a emissão atmosférica, refluente de esgoto, ou agrotóxico, né? Que todo ano vai lá, coloca o agrotóxico, seja para a pessoa que está pulverizando o agrotóxico, que vai tendo esse contato contínuo, quanto para a pessoa que está comendo, né? O alimento com o agrotóxico, que vai se acumulando na pessoa, seja na gordura, seja no fígado da pessoa, por exemplo, né? É que chega em um limite, começa a causar danos. E os agudos, normalmente, está muito relacionado à coisa que acontece na hora e causa, né? O problema. Pode ser um acidente numa indústria, podem ser trabalhos perigosos, né? E que aí você vai ter acidentes de trabalho, né? Pode ser... Não precisa quebrar a fábrica, mas na linha de trabalho a pessoa vai colocar a mão numa substância química que vai corroer a mão dela, por exemplo, né? E pode ser falhas de infraestrutura. Um viaduto que quebra e cai, né? Pode ser um muro que estava contendo um encosto e aí o muro se parte, e assim por diante. Pensando que esses riscos, eles podem acontecer em todo o ciclo de vida de um produto. Pode ser na extração da matéria-prima, durante a produção, na hora que ele está sendo armazenado, né? No transporte para o seu uso, ou durante o uso também. A gente falou aqui no caso, por exemplo, né? Da comida que está sendo... Que tem agrotóxico. Na hora de dispor os resíduos, né? Que sobram desse uso. E aí vão ter riscos também, né? Nos aterros, risco de lixiviação, né? Dos componentes no aterro. Então, se não foi disposto de maneira correta, né? Foi disposto nos rios, né? Nos soles, as pessoas terem contato direto, né? E inclui também as falhas por operação humana. Então, não significa isso que é um risco que acontece só por causa da tecnologia em si, mas pode ser que uma hora a pessoa perde uma maneira que não seria correta e aí causa, por exemplo, um acidente ou causa um uso de uma maneira mais perigosa, né? Do produto. O motorista pode sofrer um acidente, aí pode virar o caminhão e cair tudo no chão, e cair tudo no solo, por exemplo, na beira da rodovia e assim por diante. E tem as consequências que são os impactos, nós já conversamos, mortes, né? Danos à saúde física, mental, ambiental, materiais, né? As interrupções em atividades sociais e econômicas que podem acontecer, né? Por exemplo, né? Cai um viaduto, e aí? Não tem mais jeito de passar ali e assim por diante, tá certo? Então, nós vamos ver um pouquinho dos riscos crônicos e dos riscos agudos dentro desse contexto ao longo, né? Da nossa aula. Então, para exemplificar a questão dos riscos crônicos, para você, esse estudo sobre riscos de câncer por injeção de peixes no lago Michigan, que é um lago bastante poluído, próximo de Chicago, onde tem muitas indústrias próximas, né? e fizeram esse estudo pensando assim, qual a frequência que você come determinados peixes, pensando que alguns peixes acumulam mais do que os outros, né? Substâncias, toques, principalmente, assim, do topo da cadeia alimentar, ele come o peixe que já está contaminado, então ele contamina mais ainda, né? E a gente tem aqui essas linhas mostrando a chance de ter câncer. Por exemplo, se você come uma refeição por semana desse peixe, então ao longo da sua vida você tem uma chance em 10, por exemplo, de pegar câncer, né? Algum. E aqui embaixo, né? Seria uma chance em 10 milhões, uma chance muito pequena. E aí vai comparar, nossa, esse peixe está aqui nessa linha, esse outro peixe, esse outro, e aqui comparando com outras alimentações que não são do lago, né? Tipo carne vermelha, carne de frango, carne suína, de boi, de atum, né? Enlatado, que vem do mar. Pra você comparar o risco que você está correndo a mais comendo o peixe desse lado. E aí tem a questão da frequência, por exemplo, vai ser uma refeição por semana, né? Se a pessoa comer uma refeição por mês, aí os que estavam aqui, ó, desceu pra cá. Teve uma... E também, lógico, né? A alimentação cotidiana também diminui os riscos também de câncer. E aí, se for uma refeição por ano, aí cai mais ainda. Uma que estava quase num por dez, cai pra... quase pra um, pra mil, né? Mas ainda é um risco. E assim, as pessoas podem pensar assim, ah, então, eu gosto muito desse peixe, mas não dá pra comer todo dia, né? Não dá pra comer toda semana, só mesmo que comer raramente. E assim por diante. E aí, esse estudo, eu mostrei assim, um estudo, né? Foi de 1989, esse. Ele foi refeito e se transformou numa prática de educação pro risco. Com os panfletinhos, né? Que falavam assim, olha, esse peixe aqui do nosso lago, você pode comer mensalmente. Esse aqui é mais... melhor, né? Comer... Não comer. Ou esse aqui, ah, esse aqui você pode comer toda semana. E aí, conforme, né? Vai aumentando, diminuindo o nível de poluição ao longo das décadas, eles vão atualizando esses panfletos, não só no lago Michigan, mas em vários lagos nos Estados Unidos que tem essas questões de poluição. Para aconselhar as pessoas, né? O que é melhor comer, o que é melhor não comer, o risco que a pessoa está exposta, assim por diante. A gente vê um pouco, né? Um exemplo dessa questão dos riscos crônicos. Lógico que existem muitos desafios para avaliar isso e insegurança para chegar nisso, né? Então, eu trouxe isso de um texto, né? De leitura da primeira aula da professora Lúcia, né? Esse artigo, né? Can pollution problems be effectively sold by environmental science and technology? As limitações disso, né? Do Hausmann. E tem essa ideia de que existem milhões de fórmulas químicas que a gente ainda não sabe a toxicidade. Existem novas fórmulas químicas sendo liberadas a todo momento. Sempre que você cria uma nova tecnologia, muda o processo industrial, você vai de repente e começa a liberar uma nova fórmula química que também não é avaliada, né? Que a gente nem sabe o quão tóxico que é, se é, não é. E é muito caro e demorado para testar a toxicidade de uma fórmula química. Fazer um tanto de teste, um tanto de bichinho, matar um tanto de camundongo, né? Para monitorar o que muda ao longo do tempo, ao longo de vários anos, assim por diante. Então, e às vezes o que acontece nos animais não é exatamente o que vai acontecer no ser humano. Então, existe, né, tem que, é muito caro fazer isso, normalmente escolhe só alguns produtos que a gente já tem uma ideia que sejam tóxicos, né, que já, assim, olha, esse aqui parece que está causando alguma coisa, vamos ter que avaliar com mais detalhes, né? Existem também as limitações de tecnologias e de metodologias para mensurar a toxicidade. A gente pensa 50 anos atrás, né, praticamente a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Daqui a 50 anos, né, a gente vai olhar para trás e pensar assim, ih, naquele ano 2020 a gente ainda nem tinha tecnologia e metodologia tão bom para avaliar, né, o que é tóxico ou não. Pensando, assim, que cada ser vivo pode ter uma reação diferente. Então, tem milhões de espécies de seres vivos, algumas que a gente nem sabe que existem, nós não conhecemos todas as espécies. Então, como nós vamos saber o impacto ambiental sobre todas essas espécies, né, muito difícil. E esse potencial de danos em gerações futuras ainda é mais incerto ainda, né, pensando, né, pode ter danos ao sistema reprodutivo ou então pode saber como que isso vai acumulando ao longo do tempo nas diferentes gerações de seres vivos, né, de animais, plantas, de pessoas também. Então, são desafios, né, então, isso que eu mostrei para vocês dos peixes lá em Michigan é de acordo com o conhecimento existente naquele momento. Esse conhecimento ele vai sendo atualizado e a situação pode piorar ou melhorar, pode ser que vai começar a entrar um novo poluente lá nos lagos, o pessoal nem tem ideia de que vai ser tóxico ainda, né, e quando vê já causou o estrape todo. Então, entrando um pouco numa questão mais geral, saindo dos crônicos, né, e vendo, pensando de uma maneira mais geral, pensando principalmente na literatura de acidentes também, a gente pode pensar que os riscos tecnológicos, eles vão emergindo ao longo do tempo, né, vai passando o tempo e vai aparecendo os riscos. Tem o que a gente chama de riscos de fronteira, que é quando a gente pega uma tecnologia e usa ela num contexto um pouco diferente do que ela tinha sido desenhada originalmente, né, tanto um contexto ambiental, quanto um contexto social ou produtivo diferente. Tem uma ideia? Ah, posso usar aqui também, né, só que aí pode acontecer alguma coisa que você não estava pensando, por exemplo, você pode instalar uma usina nuclear numa área litorânea com risco de tsunami, como aconteceu lá no Japão, né, então existia todo um aparato de contenção de risco, de gerenciamento de risco para usinas nucleares, mas, né, ninguém ainda tinha pensado se isso ia funcionar, se acontecesse um tsunami junto com um terremoto igual aconteceu lá no Japão. Então, essa é uma questão de risco de fronteira. E pensando que nós estamos, por exemplo, muitas das tecnologias são desenvolvidas hoje em dia na Europa, nos Estados Unidos, e aí, por exemplo, se aplica no Brasil. Questão social diferente, ambiental diferente, produtiva diferente. Será que os riscos não vão ser diferentes também, né, e a forma de lidar com esse risco não vão ter que ser diferentes também? Nós temos que pensar nessa questão dessas fronteiras conhecidas dos riscos, né, também. Isso leva ao que a gente chama de riscos evolucionários. Pensando, assim, que as práticas de trabalho mudam ao longo do tempo e as tecnologias também vão mudando, sempre vai ter uma inovação, né, tudo, e essa co-evolução entre como as pessoas trabalham, como as pessoas usam os produtos e as inovações, elas vão gerando novos riscos, essa interação entre novo produto, novo uso, nova forma produtiva. Só para dar um exemplo, tinha os riscos relacionados a dirigir carro, o risco principal é você usar o cinto, não usar o cinto de segurança. mas aí, de repente, com a invenção do celular, começa a ter aquele tanto de acidente de gente que está dirigindo enquanto está falando no celular. Ele perde atenção, assim por diante. E aí, é um encontro de duas tecnologias, né, que gerou um risco. E aí, tem toda aquela coisa, ah, mas hoje eu coloco no Bluetooth, né, o celular para conversar enquanto eu estou dirigindo, mas será que não pede um pouco também a atenção também, né, ou não, ou sim? Então, vai tendo todas essas inovações tecnológicas e elas vão interagir numa com a outra, seja aumentando ou seja diminuindo os riscos. Chamaria de riscos evolucionários. E aí, indo mais além dessa questão que a gente chamaria de riscos performativos, é pensando que as relações sociais elas estão mudando ao longo do tempo, né, e a percepção de risco, que é o que as pessoas consideram mais arriscado ou menos arriscado, ele é formado justamente por essa difusão social, né, uma pessoa sofreu um acidente, por exemplo, pegou uma doença de uma poluição, alguma coisa, e aí as outras pessoas que estão em volta dela, primeiro o círculo mais próximo e depois vai expandindo, vão avaliar os riscos pensando no que aconteceu com essas pessoas que elas conhecem. Óbvio, depois vai pra mim, de vários levantamentos de diagnóstico de risco, né, e aí vai ampliando cada vez mais. Isso também causa questões às vezes inesperadas, por exemplo. Tem aquela, não sei se vocês viram alguma vez, alguma foto, né, da mão da pessoa toda machucada falando que o celular explodiu na mão dela. E aí isso viralizou nas redes sociais, todo mundo começou a espalhar pra todo mundo e aí ninguém, no final, ninguém sabe se é fake news, né, ou não, mas isso mudou a percepção das pessoas em relação, né, aos riscos de usar um celular, por exemplo, de usar uma bateria, né, que talvez seja falsificada ou de carregar o celular de uma maneira inadequada, por exemplo, né. Lógico que depois vai ter que fazer um estudo mais adequado, né, pra saber qual que é o risco real, mas essa performance, essa difusão social, né, ela vai mudando ao longo do tempo e ao longo de que umas pessoas se comunicam umas com as outras também. Isso a gente tem que levar em consideração, tá. Agora, nessa parte da aula, eu queria trazer algumas ideias que foram trazidas pelo Charles Perrault. Em 1984, ele escreveu um livro que ficou muito famoso chamado Normal Accidents, sobre esses acidentes tecnológicos, né, e aí depois ele escreveu vários artigos, continuou essa linha de pesquisa, influenciou muita gente. Ele chama de algum sistema de alto risco, que é quando você tem o que ele chama primeiro de acoplamento apertado, ou seja, você tem vários elementos relevantes que você considera importantes e que eles estão muito próximos uns aos outros, e aí quando acontece um acidente, por exemplo, afeta um elemento que afeta o outro que afeta o outro que afeta o outro e aí sai atrapalhando tudo. Pode ser, por exemplo, um sistema produtivo onde as máquinas são todas próximas, pode ser que as pessoas que estão trabalhando estão muito próximas das máquinas, pode ser que tenha uma comunidade vivendo próxima a uma indústria, ou um ecossistema nativo que tem valor para as pessoas, né, e que está lá próximo se acontecer um acidente vai afetar esse ecossistema, e assim por diante. Então é o que a gente chama de coisas importantes que estão próximas, se acontece um problema nenhum, vaza para o outro, afeta os outros que estão próximos, né. E nós temos essa questão que a gente chama de interações complexas, onde os nossos sistemas vão se tornando cada vez mais complexos, e isso eu estou incluindo tanto sistemas tecnológicos quanto sociais, né, e a interação com o ambiente, que é muito difícil nós prevermos o que vai acontecer no futuro. Então é a questão da incerteza mesmo, vocês viram, né, a questão das mudanças climáticas, das incertezas que estão relacionadas às mudanças climáticas, a gente pode pensar assim, um sistema, uma indústria gigante, toda complexa, será que a gente consegue dominar tudo e tirar todos os riscos que estão nessa indústria? Nós vimos também essa questão da toxicidade, será que a gente consegue avaliar os impactos da toxicidade, né, dentro dos riscos crônicos, e assim por diante. E aí, conforme vai aumentando o desenvolvimento econômico e tecnológico, cada vez vai aumentar a densidade, ou seja, os elementos vão se tornar cada vez mais próximos uns dos outros e aumentar a complexidade desses sistemas. E aí, com isso, vai crescer o risco cada vez maior, né. Então, aí que a gente entra nesse cerne do risco tecnológico, né, desses sistemas muito densos e não totalmente certos. A gente sempre pensa a tecnologia como algo certeiro, mas o Charles Perrault traz essa ideia de que, na verdade, com o aumento do desenvolvimento tecnológico, a gente está aumentando a complexidade, aumentando as incertezas, aumentando a... colocando elementos muito próximos, né, que dá uma sensação de segurança, que está tudo organizadinho, mas que aí, quando um dá problema, aí sai dando problema em tudo, né. e o Charles Perrault traz essa questão da aceitação de um risco tecnológico como normal. E, principalmente, com essa ideia de que certas empresas, elas tomam essa decisão de falar assim, nós vamos instalar esse empreendimento com essa tecnologia e o risco dos impactos, nós vamos tentar transferir para outras pessoas e seres vivos. que é o que nós vimos, né, da externalidade. Para o Charles Perrault, essa externalidade, ela é deliberada, né, que a empresa fala assim, eu vou fazer isso e se der um risco, se correr um acidente, eu vou fazer de tudo para não pagar o acidente, eu vou tentar recolher o lucro o mais rápido possível e quando acontecer o acidente, eu abro falência, ou fico na justiça, né, tento esconder que fui eu, essas coisas todas, né. Isso é importante para a gente pensar essas decisões, né, sobre na hora que instala ou não uma certa tecnologia com determinado risco. E as organizações pensam nisso, né, eu vou receber um lucro no curto prazo e aí pode ser que o risco seja no longo prazo, mas aí a empresa já ganhou um tanto de lucro no curto prazo, os investidores já acharam que vale a pena fazer o empreendimento com essa tecnologia. E tem isso que a gente chama de construção social do senso de risco, né, que esse poder, né, que a elite, né, o dono da empresa tem de impor, de justificar, falar assim, olha, nós precisamos causar esse risco pra desenvolver, só que é lógico, a maior parte do benefício vai pro dono da indústria, né, que é aquele que tá ganhando o maior lucro. e o risco vai pra muita, vai ser imposto a muito mais gente. Então, essa distribuição dos riscos e benefícios seria injusta, mas os, a elite, né, social, as pessoas da mais alta camada social, elas vão investir em em propaganda, em justificação, em negociação, pra convencer as pessoas de que isso é justo, né, de que isso vale a pena. Então, falar assim, olha, o progresso é algo bom pra sociedade e aí o risco é um preço inevitável, né, infelizmente, se você quer progresso, se você quer tecnologia, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, você vai ter que pagar o preço de correr esses riscos. Esse é um, e aí as pessoas, ao vai passando o tempo, as pessoas acabam aceitando como se fosse uma coisa normal. Essa que é, por isso que o, o Charles Perra chama isso de riscos normais, né? Então, quais são essas estratégias? Uma das estratégias, né, que o Charles Perra, ele mostra diversos planos de gestão de risco mostrados pelas indústrias, falando assim, olha, nós temos tudo planejado pra que isso aconteça, pra não acontecer o acidente e se acontecer, a gente conseguir não ter problema. Só que aí, quando vai ver, tem, eles são fantasiosos, muitos desses planos, né? O Charles Perra dá muito exemplo disso, falando assim, acha que dá pra prever tudo perfeitamente, todas as probabilidades, se acontecer isso, vai acontecer essa outra coisa, que vai acontecer outra, você sabe tudo que pode acontecer e que se, se acontecer o acidente, todo mundo vai agir assim, perfeitamente, todo mundo vai, igual a maquinazinha, vai ir pro lado certo, vai, todo mundo vai estar sabendo tudo que está acontecendo e aí, na prática, não é isso que acontece, né? Tipo, acontecem acidentes que ninguém nunca achava que poderiam acontecer, na hora que acontece um acidente, todo mundo começa a bater cabeça, ficar desesperado, né? Ninguém sabe pra onde vai, o que tem que fazer, o que está acontecendo, e aí acontece um dano muito maior. E, muitas vezes, acontece também que depois que acontece um acidente, um acidente que era inerente ao design dessa tecnologia, aí, tenta-se justificar que foi o erro de operação dos usuários, seja, né? É a pessoa que estava, o trabalhador que estava lá na indústria, ou seja, a pessoa que resolveu consumir o produto, né? Por exemplo, e joga a culpa, no outro, sendo que, na verdade, poderia ter escolhido um design tecnológico que não tivesse essa chance de ter o erro de operação do usuário. Porque o erro, uma hora, ele vai acontecer, né? Uma hora, sei lá, uma pessoa que não dormiu bem à noite vai chegar pra trabalhar e aí vai sofrer um acidente de trabalho, né? Então, não é melhor fazer um design tecnológico do sistema produtivo pra que não aconteça o acidente, né? Por exemplo? Só que aí tem toda essa estratégia de criar discurso, né? Seja na área, na hora de defender na justiça, seja na hora de defender junto ao governo, junto à sociedade, pra se justificar e colocando que o design quer a culpa de alguém que fez alguma coisa errada, né? Que não é culpa da escolha da tecnologia. Então, nós temos agora a nossa atividade 3, né? da nossa semana e pegando essas proposições teóricas e conceituais do Charles Péu sobre o risco tecnológico, risco normais, né? Vocês discutirem sobre os acidentes de parragem de rejeito de mineração e sobre o uso de cultivares geneticamente modificados na agricultura. Então, pensa, né? Isso que a gente conversou dos sistemas de risco, complexidade, densidade, das escolhas, né? Dessas tecnologias, das justificações, né? E como que isso está acontecendo nesses dois contextos diferentes? Os acidentes de barragem de rejeito de mineração e do uso de cultivares geneticamente modificados, certo? Vocês podem pausar o vídeo, fazer essa resposta de vocês, se vocês submeterem no ambiente virtual de aprendizagem e depois a gente segue a nossa aula, tá bom? Então, acho que vocês já devem ter escondido, não respondeu pausa, né? Mas, podemos seguir adiante, então. Então, sair agora da parte de conceitos e teorias gerais e entrar na parte de percepção de risco, principalmente, né? Eu falei pra vocês dos riscos tecnológicos. Agora, assim, lembrando que pode, essa parte de percepção de risco também pode ser estendida e refletida para outros tipos de riscos também, tá certo? Então, lembrando pra vocês que existem a percepção do risco, cada pessoa, na hora que ela vê uma tecnologia, tem o que ela percebe como arriscado e o que ela percebe como benefício. E aí, a decisão dela, se ela vai aceitar correr o risco ou não, vem muito desse jogo, né? O que ela percebe que é o risco, a probabilidade de sofrer um prejuízo e o que ela percebe que ela vai ganhar, né? E que, muitas vezes, essa percepção de risco, ela pode ser diferente do risco real. Às vezes, a gente não sabe exatamente ou a gente é afetado por fatores diferentes que nós vamos discutir agora. Então, esse aqui é um estudo, né, do Paul Slovic, um estudo que foi muito famoso, que entrevistou várias pessoas pedindo para elas ranquearem, Dar um ranking de um a dez, né? Sobre o que é o risco que elas percebem a certas tecnologias e qual que é o benefício que elas percebem. E aí, depois, ele colocou no gráfico aí a média das respostas das pessoas para cada tecnologia. Então, cada linha, né, aqui é uma tecnologia e aqui a gente tem os riscos, que são as bolinhas, que as pessoas percebem, né? E os benefícios que as pessoas percebem. Então, por exemplo, tem alguns casos, em média, né, as pessoas percebem que o risco de fumar cigarro é muito maior do que o benefício. Então, seja todas as pessoas, né, porque algumas pessoas aceitam fumar, elas podem pensar que o benefício ainda é melhor do que o risco, mas em média, né, tem uma diferença muito grande. Tem alguns que quase se encontram, né, por exemplo, antidepressivos. A pessoa pensa, nossa, mas algo que vai afetar, né, o meu bem-estar, tem uns efeitos colaterais, mas, poxa, pode ser que eu estou em depressão, que eu posso precisar, e a pessoa fica na dúvida, né, se ela pega, se ela usa ou se ela não usa essa opção tecnológica, né. Tem alguns, você vai ter um benefício muito grande em relação ao risco, né, por exemplo, droga anti-câncer ou contra AIDS ou cirurgia cardíaca, que as pessoas veem como relativamente arriscado, que tem efeito colateral, mas o benefício é muito maior, então as pessoas, em geral, preferem utilizar essa opção, né. e indo lá, depois vocês podem, né, pausar, se quiserem pausar o vídeo e ficar lendo um por um, mas eu não vou fazer isso com vocês, mas a gente pode ir lá no mais baixo, que é tomar pílulas de vitamina, onde as pessoas acham que tem um risco muito baixo e tem um benefício que não é aquela coisa, mas já é um benefício que as pessoas podem ter, né. Então, muitas vezes, vale a pena tomar uma vitamina e a pessoa acredita assim, pode ser que não vai, não é que eu vou, não vou pegar nenhuma doença, minha saúde vai ficar perfeita, mas pode ter um benefício bem melhor do que o risco. Então, vale a pena tomar minha vitamina C, né, vitamina D, calça, essas coisas assim, né, assim, mal, muito mal, não vai fazer, né, principalmente se você tiver, lógico, aconselhamento de nutricionista, assim por diante, tá bom, gente? Mas, então, esse balanço de riscos e benefícios, de cada tipo de situação, ah, vou dirigir automóvel, ou não, então a gente tem aqui, né, os automóveis, ele tem um risco relativamente até um pouco alto, mas as pessoas acham que tem um benefício grande, porque as pessoas precisam se locomover de um lugar para o outro, né, lembrando essa questão da percepção de risco, que ela muda de acordo com o público, então tem muitos estudos que eles comparam como o público em geral percebe o risco e como que os especialistas que trabalham pesquisando essa tecnologia percebem o risco. Então, eles fizeram esse estudo nos Estados Unidos, né, perguntar para as pessoas na rua e perguntar para o pessoal da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né, e aí a gente vê, a gente tem aqui nesse gráfico, a percepção se o risco é alto, médio ou baixo, em média, e o azulzinho é o da UEPA e o do público é o amarelinho. A gente vê que algumas coisas, por exemplo, poluição do ar no interior dos edifícios, por exemplo, no interior de uma fábrica, ou, por exemplo, pessoas, né, que usam fogão à lenha, por exemplo, ou, por exemplo, vazamento de gás dentro de uma casa, os especialistas dão um risco muito alto e a população não vê muito como muito risco. Mesma coisa, a qualidade da água para consumo humano e essa questão da exposição a produtos químicos no ambiente de trabalho, né, todos esses especialistas falam que é alto risco, mas às vezes as pessoas não podem estar subestimando, né, não tem muita noção disso. Já acidente em indústrias químicas, é, o público morre de medo, você mora do lado daquela indústria cheia daqueles containers, assim, esse, nossa, se explodir isso aqui vai matar, vai chegar na minha casa, eu vou morrer, mas a chance disso acontecer, principalmente na visão dos especialistas, é tão pequena que aí não teria tanto risco. Outras coisas têm um acordo, poluição atmosférica fora dos edifícios, por exemplo, vazamento de petróleo, que aí tem um certo acordo. Isso é interessante para pensar, onde que talvez seja relevante focar nas campanhas de educação para convivência com risco, talvez sejam mais nesses de cá, do lado de cá, para mostrar para as pessoas os riscos que elas estão realmente expostas. Depois nós vamos conversar mais sobre esse assunto ao longo dessa aula. Então, também dentro dessa questão do risco real e do risco que as pessoas percebem, fizeram essa pesquisazinha também, é falar assim, olha, quantas pessoas vocês acham que morrem nos Estados Unidos por ano relacionado a tal, tais tipos de riscos? E as pessoas respondiam. E depois, eles colocaram aqui no gráfico o número real de quantas pessoas são registradas que morrem. então a gente vê que aqui a gente tem essa linha, mais ou menos nesse desse, se a pessoa responde, se todo mundo respondeu nessa linha em média, então elas estão, sabem realmente, né, então a percepção está batendo com o real. Se está mais para o lado de cá, dessa linha, as pessoas estão falando que está morrendo mais gente, aqui o número estimado de mortes por ano, em relação ao número real. Então, estão achando que corre mais e que não corre tanto, aí tem gravidez, inundação, tornado, botulismo, que é intoxicação alimentar, vacinação, né, por sarampo, e aí a pessoa não corre tanto risco, né, sempre pensando que o lado de cá são alto risco, o lado de cá do nosso gráfico, o lado de cá é baixo risco, tá? E do lado de cá são as pessoas que acham que tem um risco baixo e na verdade o risco está mais alto do que elas percebiam, né? Então, a gente tem, né, ser eletrocutado, por exemplo, né, só acha que é o risco muito baixo e na verdade o risco é maior, né? E vários outros, né, de doenças e tudo, e os acidentes, em geral, as pessoas subestimam os acidentes, e aqui tem uma barra, só para mostrar a variação, algumas pessoas, né, acham que essa variação costumam, né, subestimar, sobreestimar os acidentes, mas em geral, a média, acha que tem menos risco do que acontece, e é interessante que os veículos, acidentes com veículos, caiu muito em cima da linha, né? As pessoas, elas têm a consciência de que é, de que tem, de que é um alto risco, muita gente morre por isso, né, e elas têm essa noção, mas mesmo assim, como a gente tinha conversado, as pessoas veem que tem um benefício maior do que o risco, né, porque as pessoas, o benefício de se deslocar é muito grande, as pessoas aceitam correr o risco, mesmo sabendo que muita gente morre por acidentes em veículos motorizados, né? Então, o que que afeta a percepção de risco? Então, tem muitos estudos que eles tentam controlar pelos fatores. Se a pessoa escolhe correr o risco, muitas vezes ela subestima o risco que ela está correndo. Então, é engraçado isso, né? Se a pessoa, o risco foi imposto, por exemplo, a pessoa morava num local e instala uma indústria e a pessoa não escolheu que a indústria se instalasse lá, aí as pessoas normalmente elas dão um risco maior, né? Acham que estão correndo um risco maior. Mas se a pessoa resolveu comprar a casa já do lado da indústria, depois que a indústria já está instalada, ela dá um risco menor, por exemplo, né? Se ela é a pessoa que escolheu. Da mesma forma, se o risco pode ser controlado pela pessoa, ela costuma subestimar o risco real. Por exemplo, a questão se a pessoa fuma, por exemplo, né? Quantos cigarros a pessoa vai fumar? A pessoa tem a sensação de que ela está controlando isso, tem que pensar na sensação de controle, né? Não no controle real, né? E se a pessoa sente que ela não consegue controlar, aí ela sente que tem mais risco. Por exemplo, se a pessoa está dirigindo, ela sente que ela está controlando. Mas se a pessoa tem o risco de ser atropelada por uma outra pessoa, ela sente que ela não está controlando. E aí ela sente mais risco do que normalmente o risco real. seria mais ou menos essa ideia. A familiaridade do risco também afeta se a pessoa convive com esse risco no dia a dia, né? Ou não. Então, a pessoa vai meio que acostumando aos riscos normais, né? Mas também envolve também essa questão da pessoa saber o risco que ela está correndo também, né? Lógico, né? A familiaridade, ela tem essas duas coisas, de se acostumar, mas também de entender um pouco mais o que está acontecendo. se o prejuízo dura pouco, a pessoa tende a perceber como menos arriscado, mas se o prejuízo é permanente, não tem jeito de voltar, né? A pessoa tente perceber como um risco maior. Se o prejuízo é no futuro, ah, é algo, deixa de estar lá para o futuro, as pessoas acabam subestimando o risco, mesmo que seja um impacto alto, mas se acontece na hora, as pessoas tendem a colocar, a responder que é um risco alto, se o risco é natural, né? As pessoas tendem a meio que aceitar, né? Esse risco, mas se é causado por seres humanos, as pessoas tendem a protestar, falar, ah, é culpa sua do nosso risco, é um risco muito alto, né? Por exemplo, você pode colocar a culpa em alguém, né? se a fonte é confiável, as pessoas tendem a diminuir a sua percepção de que é arriscado, porque elas conseguem entender melhor e confiar de que o nível de risco é esse, mas quando as pessoas acham que a fonte não é confiável, a insegurança da incerteza aumenta a percepção de risco das pessoas. E esse é fácil de vocês pensarem, né? Quando está no noticiário, nos jornais e tudo, a percepção, né, de que é arriscado aumenta, as pessoas são influenciadas, né, pela mídia, né, que está mostrando o problema acontecendo e tudo, e aí quando começa a desaparecer dos noticiários e tudo, aí as pessoas vão esquecendo, né, essa questão do risco relacionado a certas questões tecnológicas também, né? É, a percepção também está relacionada com essa questão se é justo ou se é injusto. Então, por exemplo, se todo mundo está correndo um risco igual, em geral, as pessoas atribuem menos risco a isso. Aquela questão do risco normal para todo mundo. Agora, quando é desigual ou injusto, as pessoas protestam mais, sentem-se desconfortáveis, né, e começam, e pensam, né, no grupo que está exposto acima do risco médio, né? as pessoas aumentam a percepção de risco das pessoas. A questão se é visualmente observável ou não modifica bastante. Então, por exemplo, uma poluição que é meio invisível, né, do ar ou da água, quando é da água, alguns tipos de poluição são visíveis e outros não, né? E aí, isso vai influenciar também, né, como as pessoas percebem que estão expostas a um risco alto ou baixo. Se a água está lá transparente, bonitinha, às vezes a pessoa não vai atribuir tanto risco, né, questão disso, mas existem, podem existir poluentes lá também, né? Também tem essa questão, se mata, as pessoas, né, atribuem uma percepção maior de risco ou se não mata, né, aí, atribuem menor risco também. E tem essa questão da tendência. Então, se o risco, se as pessoas têm essa percepção de que o risco está crescendo ao longo do tempo, tem uma tendência crescente, aí elas vão atribuir um maior risco. Agora, se o risco está diminuindo, as pessoas já vão começar a atribuir menos risco, né? A gente viu isso muito, né, na pandemia, por exemplo, de COVID, né, às vezes o risco ainda está alto, mas pelo fato de estar descendo, começando a descer, aí a pessoa fala, ah, já está tudo bom, já está melhorando, né? Agora, quando começa a subir de novo, já fica todo mundo alvoroçado, mesmo que o nível geral, né, esteja baixo, esteja alto, né? Essa questão da tendência influencia muito, né, a questão da percepção do comportamento das pessoas em relação ao risco também, né? Então, pegando alguns desses itens, né, essa questão do risco voluntário e não voluntário, então a gente tem, né, aqui nesse gráfico, essa questão do risco na linha vertical, né, tem aqui, é a fatalidade de pessoas pelo tempo que elas são expostas, então aqui é um alto risco, aqui é um baixo risco, e aqui é o benefício que as pessoas vão ter, no caso desse estudo, né, eles mediram em benefícios e em dinheiro, né? E aí, essa linha, eles traçaram duas linhas, uma linha para os riscos involuntários e outra linha para os riscos voluntários, pensando assim, se o benefício fica melhor do que o risco para estar do lado de cá, a pessoa aceita, aqui a pessoa rejeita, e aqui para os riscos voluntários, então, a ideia é que para os riscos voluntários, a pessoa aceita correr um risco até mil vezes maior do que o do risco involuntário, eles pegaram vários tipos de riscos, né? Então, risco de sofrer um desastre natural é um tipo clássico de risco involuntário, né? Ou então, mas, por exemplo, você escolher fumar, ou você escolher andar de esqui descendo montanha abaixo, tem o risco de bater na pedra e morrer, né? Mas a pessoa que escolheu, então, ela aceita escolher um risco mil vezes maior em relação ao benefício, ao mesmo benefício que ela poderia ter, né? Lógico que essa escolha do que é o benefício, eles fizeram uns ajustes, econômicos e tudo, mas, de qualquer forma, é interessante, né? Como essa, pensar essa tendência geral, né? Das pessoas aceitarem mais o que elas escolhem voluntariamente. outra questão é que as pessoas sempre acham que correm menos risco do que os outros, nem sempre, mas, em média, elas tendem a achar, né? As pessoas sempre acham assim, eu, eu estou dirigindo o meu carro, eu tenho medo, eu me garanto, né? Tipo, como se fosse isso. Ou então, assim, ah, eu vou comer essa comida aqui que tem agrotóxico, mas comigo não vai acontecer nada, não, acho que não vai acontecer nada, não, dá para comer só umazinha aqui, depois outro dia, outra, assim por diante. E isso é gradual também em relação ao círculo de pessoas. Então, assim, as pessoas costumam subestimar o seu próprio risco individualmente, subestimam um pouco menos o seu entorno imediato, os amigos, colegas de trabalho, família, e aí quando for é para a população em geral, elas costumam atribuir um risco mais alto. Então, esse gráfico aqui que eles fizeram lá na Suécia, relacionado a diversos tipos de risco, justamente para ser uma, para haver uma tendência geral, e tem aqui no, no eixo aqui vertical, o risco médio que as pessoas percebiam em relação ao mesmo risco, mas em relação a níveis diferentes, a própria pessoa, família, amigos, quando não era especificado e quando era qualquer Sueco, ou Suecos em geral, né, então, o em geral está sempre no mais alto, né, a percepção de risco. E que é uma, é uma coisa assim, que matematicamente, né, não faz muito sentido, né, por exemplo, todo mundo acha que dirige melhor do que a média, só que matematicamente, mas praticamente 50% dirige pior do que a média e 50% dirige melhor, mas grande maioria acha que dirige melhor do que a média, né, tipo uma coisa assim, nesse sentido, né, e aí é uma coisa importante para a gente pensar, né, como lidar com isso na gestão de risco. Esse aqui é um gráfico do mesmo estudo, que eles pegaram quanto que seria a subestimação do risco, ou seja, quanto que a pessoa acha que o risco pessoal, né, é menor do que o risco geral, em média, né, que a pessoa subestima, que as pessoas, né, subestimam de uma maneira geral, e cada tipo de risco em relação ao nível de controle que as pessoas percebem que tem. Então, as pessoas falaram assim, em relação a esse risco, eu sinto que eu sinto controle, eu sinto que eu não tem o controle, e aí, de acordo com a resposta para cada risco, eles foram colocados, cada bolinha é um tipo de risco diferente tecnológico, relacionado à tecnologia. E aí a gente vê que quanto maior é a percepção de que a pessoa tem o controle, mais ela subestima o risco, que é um pouco aquele exemplo que eu falei, né, da pessoa dirigindo. Por exemplo, uma coisa que a pessoa não tem controle, por exemplo, uma indústria, ela mora do lado da indústria, ela não controla a gestão de risco da indústria, aí ela não subestima tanto risco assim, o risco pessoal para ela, né, no caso. Outra questão em relação a quanto que a pessoa conhece ou não conhece a taxa de risco, né, que ela está correndo. Então, a gente tem aqui cada bolinha também aqui é um risco, só que os riscos com a bolinha maior, né, as pessoas sabiam qual que é a taxa de risco que ela está correndo. E também sabiam qual que era o benefício que elas receberiam. Então, a pessoa tem que ver se ela aceita em relação ao risco e ao benefício, né. Já as bolinhas menorzinhas, os pontinhos pretos, a pessoa sabia o benefício, mas ela não sabia o risco que ela estava correndo. E cada bolinha é um tipo de risco tecnológico diferente, né, e tudo. E aí, a gente vê, assim, essa linha preta é como, é a média geral em relação aos riscos que as pessoas não conheciam a taxa de risco. É que aumenta bem levemente em relação ao benefício, mas muito pouco, é quase uma linha reta. E quando as pessoas sabiam bem, né, o risco que elas estavam correndo, essas bolinhas maiores, aí essa faixa pontilhada, que é o médio. Então, a gente vê que as pessoas faziam mais essa, esse balanço, né, entre o risco e o benefício na hora de escolher ou não o que que elas aceitariam. Então, é o que esse gráfico mostra. Como que é, você saber o risco que você está correndo te ajuda a tomar a decisão entre riscos e benefícios. quando você não sabe, as pessoas tendem a ser mais fortelosas, né, e ficar num nível meio que mais baixo. Então, o que a gente pode fazer para comparar, por exemplo, vamos comparar dois tipos de tecnologia e os riscos que as pessoas correm. Aí teve esse estudo que pediu para as pessoas compararem, né, o risco de você, que a pessoa sente em relação a raio-x médico, né, no caso, no hospital, e o risco em relação à tecnologia nuclear. E aí, pediram para falar, em relação a voluntário, ser voluntário ou involuntário, crônico ou catastrófico, né, comum ou pavoroso, algo que dá uma catástrofe, né, e aí as pessoas foram colocando. Então, a tecnologia nuclear é mais involuntária, porque a pessoa não escolhe igual a um raio-x, né, pode ter uma catástrofe de acidente nuclear. É mais comum, né, o raio-x do que o... um problema que pode acontecer no acidente nuclear. Normalmente, é menos fatal do que o acidente nuclear. A pessoa conhece, mas nem conhece um pouco mais, né, sobre o efeito do raio-x ou não. É um efeito de curto prazo, o nuclear e o raio-x pode ser algo que vai acumulando ao longo da vida. É o único que inverte, né? A pessoa fazer muito raio-x ao longo da vida, no final da vida, ela pode ter um câncer, por exemplo. Se é mais conhecido pela ciência ou não, se é controlável, né, e se é mais antigo ou não, porque aí tem essa coisa também. O raio-x já é mais antigo, né, então as pessoas já estão meio que acostumadas com isso. E quando foi feito esse estudo, né, em 1978, as usinas nucleares ainda eram um pouco, algo um pouco mais novo, e aí muitas pessoas têm medo do novo, porque não sabem o risco que estão correndo. Então é interessante, né, esse exemplo, é mais pra gente comparar todas essas características em duas tecnologias que estão relacionadas à radiação e como que as pessoas percebem de maneira diferente, né? E aí vem a nossa atividade aí pra vocês. Vocês escolherem duas tecnologias relacionadas ao tema de pesquisa de vocês, dois riscos relacionados a tecnologias, né, e aí vocês se colocarem no lugar do entrevistado, né, e vocês fazerem o perfil, igual a gente fez nesse, de cá, viu, esse exemplo, vocês fazerem o de vocês. Pensar que medida voluntária ou involuntária, crônico, agudo, né, fatal ou não fatal, se prejuízo no futuro, imediato, conhecido ou desconhecido pela ciência, controlável ou incontrolável, a exposição, né, ser equitativa ou desigual, que nem se está crescendo, decrescente ou crescente, se o dano é temporário ou permanente, e se o, e o último, esses estão mais relacionados ao risco, e o último é relacionado ao benefício, né, justamente pra gente fazer um pouco, assim, a média dos riscos em relação ao benefício também. E aí, vocês fazerem esse exercício de raciocínio, relativamente rápido, né, vocês podem, eu vou colocar o, esse slide, né, pra, se vocês quiserem ter acesso ao slide, pra vocês desenharem nele, ou então vocês podem fazer uma tabelinha em qualquer lugar também, e até a mão, né, e entregar, tá bom? Bom, então nós vimos todos esses termos, agora vocês já brincaram um pouco de raciocinar com eles também, é, então, dentro da, tem uma área que chama psicometria, né, que estuda muito essas questões de, questionários, de entrevistas entre pessoas, e aí, eles pegaram todas essas características que as pessoas respondiam no questionário e pensaram assim, existem certas tendências gerais, normalmente as pessoas tendem a responder certos aspectos de forma semelhante do que outros, eles fizeram uma técnica, né, o Paul Slovic também, ele fez uma técnica chamada análise de componentes principais, que tenta achar essas tendências nos questionários, e ele achou dois eixos de tendência, uma, que ele achou, chamou meio que de terror, né, ou pavoroso, ou não, que tem a ver com todas essas características, em geral, as pessoas respondem de maneira semelhante, se é controlável, se é não controlável, as pessoas têm mais medo, amedrontador, consequências globais, fatais, posição não igualitária, catastrófica, risco para as futuras gerações, não é facilmente reduzido, risco crescente, involuntário, né, e o oposto, né, as características opostas, que aí seriam menos medo. E a outra, o outro eixo, é a questão da certeza, então, assim, não é observável, as pessoas têm mais dificuldade de ter certeza sobre o risco que está exposto, a pessoa não entende o risco, o efeito é no futuro, o futuro é sempre mais incerto, né, o risco é novo, é algo que as pessoas não estão acostumadas, ele é desconhecido pela ciência ainda, não tem muita pesquisa sobre o assunto, então, normalmente, existem esses dois grandes eixos, né, que meio que congregam todas essas características. E aí, dentro dessas pesquisas, ele criou esse gráfico, né, onde a gente tem o desconhecido até o conhecido e o baixo temor até o alto temor. E aí, essas bolinhas, né, como se fosse a congregação dos dois, essas duas características. Então, o lado de cá, o gráfico, seria o alto risco para as pessoas, que elas atribuem um alto risco geral. e o lado de cá um baixo risco geral. E muito influenciado pelo temor do impacto, né, seria a magnitude do impacto e se é desconhecido ou conhecido. Então, a gente vê, por exemplo, os acidentes nucleares, né, lixo radioativo, mineração de urânio, né, são sempre colocados como um alto, né, risco e alto desconhecimento também. ter algumas coisas, né, que as pessoas se sentem desconhecidas como radiação de micro-ondas, mas que eles não percebem como totalmente pavoroso, né, um impacto tão forte. Tomar café, né, por exemplo, um baixo temor, embora às vezes as pessoas têm dúvida, né, do efeito ou não. Mas tem outras que as pessoas sentem que conhecem bem que têm baixo temor, por exemplo, andar de bicicleta ou descer de esqui, né, mas tô falando sempre a percepção das pessoas. Esse aqui não é o risco real, tá, gente? O risco que as pessoas percebem baseado nesses questionários, né. E tem alguns que são relativamente conhecidos, mas que têm temor, por exemplo, armas de fogo, né, acidentes em mineração de carvão, por exemplo, né, que é um tipo de mineração muito mais novo do que o de urânio, por exemplo, que a pessoa tá exposta à radiação, né. Então, a gente tem toda essa conjugação desses dois eixos formando esses quatro quadrantes. E aí, alguns autores pegaram esses quadrantes, né, do Pozlovik e começaram a discutir quais são as estratégias de lidar com o público pensando nesses diferentes características. Então, se tá no, por exemplo, nesse quadrante de cá, ele falou, o importante é pensar no princípio da precaução. Nós já vimos na aula da semana passada o que é o princípio da precaução, né, que não é de não instalar o empreendimento, de não usar a tecnologia, mas é que na hora que usar a tecnologia tem que fazer o quê? Um estudo dos possíveis impactos, usar várias medidas de gestão dos riscos, de mitigação dos impactos, compensação, e assim por diante, pra que aumente a segurança, né, porque é tanto desconhecido, lembra, mesmo diante de falta de evidências, né, de certeza sobre o risco, a gente tem que tomar as medidas, né, principalmente se o impacto for muito alto, né, e aí é justamente assim, tem um alvoroço social muito maior nesse quadrante, né, e aí você tem que mostrar, tomar medidas concretas para isso, né, fazer e também investir em estudos para diminuir o desconhecimento. No outro extremo, questão, que as pessoas percebem o risco como sendo baixo e tem pouco medo, mesmo que às vezes tenha um certo risco, mas as pessoas percebem como algo que tem pouco medo, que está bem conhecido, aí a estratégia seria uma educação para mostrar qual que é o risco real para as pessoas. Fala assim, olha, gente, tantas pessoas estão morrendo por ano por causa disso, o seu risco, né, se você fizer isso, ficar exposto durante um dia ou uma hora a atividade, você está correndo esse risco, porque aí a pessoa sabendo o risco que ela está correndo, ela consegue tomar melhor a decisão entre riscos e benefícios, né, a gente discutir um pouco isso também. E os outros dois eixos, que é o de cá, né, e o de cá, o que normalmente as estratégias seriam muito mais relacionadas à negociação social. Por quê? Porque muitas vezes está mais relacionada a essa questão, assim, de que você tem pontos de vista divergentes, seja porque algumas pessoas temem mais, outras temem menos, ou umas pessoas sentem mais incerteza e outras pessoas sentem mais certeza, mesmo que isso seja só na percepção delas, né, e que é importante botar em diálogo para conversar, né, para resolver os conflitos em relação a isso. Como que vai resolver? Ah, vai ter que fazer um estudo para as pessoas entenderem mais, ou vai ter que mostrar os impactos que as pessoas não entendem, tanto, você tem uma percepção do impacto e não é esse impacto realmente, e aí tem que, é muito uma estratégia de negociação com a sociedade. Seria isso que alguns autores colocam. Bom, e aí a nossa atividade, cinco, é vocês pegarem aquelas duas tecnologias que vocês já fizeram um perfilzinho, né, e vocês tentarem encontrar, sugerir onde que elas ficariam nesse diagrama de cá. Pode ser até que, de repente, a tecnologia que vocês escolheram já está aqui, né, melhor ainda, mais fácil, mas se não for, aí vocês escolhem, ah, é aqui, é aqui, é aqui, né, e aí podem desenhar ou só justificar onde, perto de que, longe de que, de qual atividade, né, semelhante, pensando se é conhecido ou desconhecido, se é baixo temor ou alto temor, e aí para vocês discutirem sobre qual que seriam as estratégias mais adequadas, né, para lidar com a gestão desses riscos, com base, né, nisso que a gente está discutindo agora. Então, quando a gente vai para tecnologia, tecnologia específica, esses podem ser um pouco mais específicos também, né, sobre que estratégia poderia ser interessante para lidar melhor com esse risco na sociedade, né. Então, podem pausar o vídeo, responder a essa atividade, e aí a gente segue adiante. Seguindo ainda nessa linha da percepção de risco, é interessante pensar que às vezes grupos sociais diferentes podem ter percepção de risco diferente. esse é um estudo nos Estados Unidos também que pegou vários riscos relacionados a tecnologias e perguntou para, dividindo para homens e mulheres e brancos e não brancos. Pensando, né, questão racial, né, bem distinta nos Estados Unidos, né, de negros e brancos, né, e aí cada linha que era um tipo de tecnologia, né, pensando na adoção ou não, e aqui as pessoas em média respondiam como baixo, moderado, alto risco. E é interessante que o homem branco, ele sempre atribuía menor risco do que os outros grupos, mulher branco, negra, ou, né, não branca, homens não brancos, né, que em geral se misturavam nesse perfil de cá. e então a gente poderia pensar um pouco nisso, a conclusão dos autores é que o homem branco nos Estados Unidos, ele tem um perfil de aceitar mais riscos, né, de falar assim, não, isso não é muito arriscado, eu posso fazer isso. Já os outros grupos, eles têm uma maior aversão ao risco, são mais cautelosos. e aí vem uma outra reflexão nisso, né, pensando é que normalmente você tem questões econômicas, socioeconômicas, de diferenciação entre esses grupos, né, então, por exemplo, brancos nos Estados Unidos recebem salário maior, tem posições de decisão política ou dentro das empresas maior, e homens também, né, tem mais homens em posições de chefia, em posições políticas, que vão tomar decisão. Então, você tem um grupo de homens brancos que estão mais dispostos a aceitar riscos do que os outros grupos e que estão tomando grande parte das decisões que vão afetar as outras pessoas. Então, será que os outros grupos vão estar satisfeitos com as decisões que estão sendo feitas pelos homens brancos, por exemplo? É algo para a gente pensar na questão de justiça, injustiça, né, nas questões das decisões que são feitas e como que isso entra dentro das questões sociais, econômicas, étnicas, de gênero, né, também. Um outro estudo também que foi bem divulgado, né, mais recente de 2016 na Europa, eles fizeram uma pesquisa nos países europeus sobre os riscos tecnológicos que as pessoas percebem, né. Então, aqui eu só um primeiro gráfico para vocês verem, né, as pessoas percebem na Europa. Um risco maior relacionado à poluição industrial do ar e nem tanto pela poluição dos carros, né, mas pesticidas e produtos químicos na agricultura e poluição dos rios e lagos e um pouco menos de usina nuclear, mudança climática, cultivar geneticamente modificado. Só que esse é o geralzão, a média, né. Se a gente divide as divisões, a gente começa a perceber as diferenças. Então, da mesma forma que a gente viu nos Estados Unidos, os homens tendem a atribuir menor risco do que as mulheres, né, pensando que aqui é o menor risco. Um é não perigoso de maneira alguma e cinco é muito perigoso, né. Então, os homens tendem a atribuir menor risco. O posicionamento em classe social. E aí, assim, a pessoa, na pergunta, falava, eu sou de alta, de média ou de baixa classe social, né, e, eu, quem é de alta classe social normalmente atribui menos risco do que os de baixa classe social. E aí, tem tanto essa questão da pessoa estar disposta a aceitar risco, mas também pode ser pensado na ideia de que, muitas vezes, a pessoa de alta classe social, ela tem como se cercar dos riscos, morar em um bairro menos poluído, ter acesso a serviços, né, de saúde, caso ela corra o risco, então ela ela se sente mais protegida dos riscos do que alguém de baixa classe. E tem a questão do local de moradia. E aí, as pessoas nas cidades, elas se sentem mais expostas aos riscos do que, por exemplo, o extremo, a pessoa que vive na fazenda. Isso pode levar tanto a questões culturais, quanto também ao fato de que, na cidade, a pessoa está muito mais exposta, né, diretamente, aos riscos tecnológicos, grande parte deles que foram perguntados, né, menos a questão, por exemplo, dos pesticidas, que aí é mais para quem está no campo, né, e aí teve uma mudança intermediária, né, para a pessoa que vive na beira da cidade, numa cidade pequena, numa vila rural, então, atribuem valores intermediários, então a gente tem uma gradação da grande cidade, do suburbano ou do semiurbano até o rural, e um outro estudo interessante que eles fizeram nesse estudo da Europa foi essa relação entre o produto interno bruto e o risco ambiental percebido em cada país, né, pensando assim, será que para cá é quanto maior o risco percebido em média pela população e aqui é quanto o país é mais rico ou mais pobre, né, e a gente vê e aí, no caso, eles fizeram esse gráfico, eu trouxe esse gráfico de um outro estudo de 2005 que fez a mesma coisa em relação a isso, só que eles incluíram mais países de fora da Europa, tá, mas se a gente pegasse o que eles fizeram no estudo de 2016, deu a mesma coisa, só que sem os países, alguns países de fora da Europa, então, é mais, é para pegar um estudo mais completo, que eu peguei, por um pouco mais antigo, mas o padrão observado foi o mesmo, e aí a gente vê que os países mais pobres, as pessoas percebem um risco maior, né, e muito disso, né, dentro dessas reflexões do que foi discutido nesse estudo, pode ser porque nos países mais pobres, você tem uma regulação, as pessoas percebem uma regulação mais frouxa, né, dos padrões ambientais de uso das tecnologias, então, as pessoas não confiam tanto no controle de poluição, por exemplo, num país mais pobre, ou então, mesmo as próprias, os próprios limites de poluição são menos rígidos do que nos países mais ricos, né, então, um pouco em relação a isso, e às vezes as pessoas, elas aceitam correr o risco maior, seja no nível político, ou das grandes empresas, ou do pessoal, as pessoas aceitam correr o risco maior, e aí, por isso, elas percebem que estão no risco maior, mas porque elas precisam da atividade para elas sobreviverem, se não elas vão morrer de fome, por exemplo, né, então, elas percebem que estão correndo risco, mas mesmo assim, elas aceitam exercer essas atividades, ou morar num local, né, onde elas correm o risco, porque é a opção que elas têm, né, e aí, interessante, em relação a isso, tem um índice que chama Índice de Saúde Ambiental, que é, ele é produzido e renovado, né, de tempos em tempos pela Universidade de Yale, que vê como que as pessoas estão, a saúde das pessoas está em risco ao redor do mundo, e aí, ele é ponderado, né, pela influência de que certos indicadores têm na expectativa de vida das pessoas, então, qualidade do ar vale 65% nesse índice, qualidade da água 30% e metais pesados 5%, eu quero dizer, ele não pega todos os riscos, né, do ambiente, mas pega alguns, que é interessante da gente ver, e cada um desses, desses sub-índices, ele é dividido em índices também ponderados pela influência na expectativa de vida, então, tem alguns indicadores relacionados a material particulado, para a qualidade do ar, e a questão de combustíveis sólidos domiciliares, que é o que a gente não tem tanto no Brasil, mas principalmente na África e na Ásia, né, a gente ainda tem, e na área rural do Brasil ainda tem muita gente que usa forno a lenha dentro de casa, e aí fica respirando esse material particulado, e isso tem um efeito grande na expectativa de vida das pessoas. na qualidade da água, é o acesso a esgoto, né, ao esgoto, e coleta de esgoto, no caso, e a água potável, 50% para cada um, e nos metais pesados, a exposição ao chumbo. Lógico que tem outros metais pesados, mas é sempre um indicador, né, que é o dado disponível, e a gente pensando que ele indica uma tendência geral aos metais pesados, né, por exemplo. E aí fizeram esse mapa relacionado ao redor do mundo, e os países que estão mais escuros são os que têm maior saúde ambiental, ou seja, as pessoas estão menos expostas, né, a esses problemas ambientais, e os países mais claros são os que estão mais expostos. Então a gente vê que a Europa, e a América do Norte, e a Oceania, principalmente a Austrália, e também o Japão aqui, né, a Coreia, as pessoas estão mais protegidas da sua saúde. A América Latina, no meio do caminho, o Norte da Ásia também, a Ásia, né, e a África, as pessoas estão muito menos protegidas em relação à sua saúde. Isso vai influenciar na expectativa de vida, é lógico, né, porque os indicadores são ponderados pela influência na expectativa de vida, e então, a gente vai ter um efeito disso, né, essa distribuição no mapa, e vai ter alguns países que estão em cinza, aqueles que não têm dados suficientes para que pudesse criar o índice. Então a gente vê que existe uma desigualdade, né, na proteção em relação a, principalmente, o que a gente falou, a poluição, o ambiente, né, degradante à saúde das pessoas, e se a gente fizer um gráfico colocando o índice de saúde ambiental em 2020 de cada país e o PIB per capita, a gente vê justamente essa relação, que quanto maior o índice per capita, melhor a saúde ambiental, né, quanto menor o PIB per capita, mais as pessoas estariam expostas a situações que são adversas à saúde devido aos impactos ambientais. E aí, voltando para aquele estudo lá na Europa, eles colocaram o resultado do índice de saúde ambiental de 2010, que é um pouco menos atualizado do que eu mostrei para vocês, né, seria esse resultado desse índice de saúde ambiental, e a percepção dos, média, do risco que as pessoas estão correndo. Lógico que esse índice aqui também, ele vai bater com os países mais ricos, do lado de cá, os mais pobres do lado de cá, né, também, né, tem esse fator escondido no fundo, mas também tem essa questão de que, em geral, né, os lugares onde as pessoas estão mais expostas, apareceu que as pessoas estão mais expostas aos problemas ambientais, elas também tendem a perceber que elas estão mais expostas, né, então, o indicador objetivo, meio que segue essa mesma linha da percepção, mas, assim, os países que estão abaixo são os países que estão, que acham que estão, que subestimam esse risco, os países que estão acima são aqueles que superestimam esses riscos, né, também tem isso, também. A gente tem diferenças culturais, né, de alguns países que tendem a achar que tem mais risco do que percebem, que tendem a achar que tem mais risco do que realmente, tem outros que vão na direção contrária, também, né. Então, nós terminamos essa parte de percepção de risco, vamos entrar agora na gestão dos riscos, como que nós podemos lidar com esses riscos relacionados às tecnologias, né. Então, para a gestão de risco tecnológico, a gente tem a avaliação dos riscos que estão correndo, o gerenciamento, que é você lidar com eles no dia a dia, e a comunicação e a educação pensando como estratégia, tanto de avisar as pessoas se acontecer um risco, quanto também de informar as pessoas dos riscos que elas estão correndo, e aí vem essa questão da educação, né, pessoas entenderem isso, que a gente chama de educação para o risco. Para a avaliação, tem a parte de identificação das ameaças e de ver a probabilidade delas acontecerem, a magnitude, entender qual que é o tamanho do impacto possível, né, se acontecer, se materializar a ameaça, pensar a exposição das pessoas, de quantas pessoas vão estar expostas, ou quantos seres vivos, qual que vai ser a área, né, que vai ser exposta, e a vulnerabilidade, que nós já conversamos, que é justamente se esse sistema, seja ambiental, social, tecnológico, se ele consegue ser forte para suportar, né, esse impacto, ou não, né. E aí, com isso, nós caracterizamos o nosso risco, certo? Fazemos todo um estudo de avaliação para isso. E podemos fazer medidas de redução do risco, que aí entra um pouco no gerenciamento, né, quando você adota essas medidas de redução do risco ou planeja elas, aí você refaz o seu ciclo de avaliação, por exemplo, um outro cenário, se eu fizer tal coisa, a gente vê, probabilidade extra, magnitude, exposição, vulnerabilidade, e chega no risco. A gente pode sempre reatualizar, sempre que faz as medidas de redução de risco. Em relação ao gerenciamento, tem o planejamento das ações que vão ser feitas, nós vamos ver algumas depois, o treinamento e a capacitação das pessoas, né, para realizar essas ações, seja construir alguma coisa, ou gerir, ou monitorar, né, e implementar essas ações, colocar na prática. E depois que faz isso, reavalia, esse gerenciamento foi eficaz, conseguiu diminuir os riscos, o que pode melhorar, né, e aí, com isso, refaz o planejamento, e agora, o que mais que nós podemos fazer? Mudamos as nossas ações, nosso planejamento, sempre nessa ideia, né, de um ciclo contínuo de gerenciamento. Para comunicação e educação não é tão diferente, tem o planejamento das estratégias, a execução delas, né, e avaliação dos resultados. Comunicação foi efetiva? As pessoas entenderam o que foi ensinado para elas? O que pode melhorar? E aí, faz o retorno para melhorar o planejamento de estratégia de comunicação, de educação, assim por diante. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais relacionado a esse sistema de gestão de riscos tecnológicos. Então, dentro dos ambientes industriais, no ambiente de trabalho, e aí vem toda a questão da engenharia de segurança no trabalho, existe uma normatização do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem a norma 9 e a 5, né, que são as principais. A 9 é o que toda indústria tem que ter um programa de prevenção de riscos, PPRA, mostrando, né, que ações vão ser tomadas para identificar, mitigar e controlar os riscos, quais são as metas e o cronograma das ações para elas serem executadas, né. Então, esse é o planejamento e vai ser monitorado como que ele vai ser executado. E ele tem que ter também indústria de uma comissão interna de prevenção de acidentes, que chama de SIPA, que é um conjunto, né, de pessoas que vão trabalhar, né, para prevenir esses acidentes tecnológicos e uma das funções dessa SIPA é fazer um mapa de riscos ambientais do empreendimento. É um risco em pequena escala, né, do empreendimento, é um risco, assim, dentro do, da planta do empreendimento. Então, dentro desses diagnósticos, né, dentro de riscos tecnológicos, a gente tem uma, um que é muito utilizado, chamado de árvore de falhas ou causa raiz, que é uma ideia de pensar dentro, principalmente, é utilizado muito em sistemas produtivos, né, pensando assim, quais são as falhas que podem ocorrer e aí, assim, se acontece essa falha junto com essa, essa porta aí, acontece um evento intermediário. Se acontece só uma delas, esse evento não acontece. mas se acontece ou o evento intermediário é a porta ou ou uma outra falha, qualquer um deles, aí vai chegar nessa falha aqui no topo. Desse jeito, tenta ver, assim, quais que são as possíveis falhas, como que elas interagem entre si, se conectam e qual que é a rede de causalidade dentro de um sistema, de um sistema que vai sofrer o risco, né. Então, para dar um exemplo para vocês, poderia ser dentro de uma indústria, tem um lugar que passa um certo produto químico se o dreno for bloqueado ou se dentro do sistema, né, de vazamento soar um alarme, né, de vazamento de falha, que seja, por exemplo, seja porque quebrou, seja algum problema relacionado ao vazamento, né, que causou esse vazamento, aí vai causar um vazamento no dreno. então, é um ou, pode ser um ou outro, né, ou se a bomba que puxa, né, esse efluente falha, ou se houve, né, um vazamento no dreno, ou se a bomba falha, tem o extravasamento do produto. Então, pode ser um ou pode ser o outro, né, e aí pode, então, esse é só um exemplo simples, né, tem árvores de falha gigantes dentro de um processo produtivo, e que aí tenta cercar e entender todas as possíveis falhas. Existe um sistema que consegue ver todas as possíveis falhas? Não, né, como a gente viu, né, dentro da teoria do Charles Perrault, a gente nunca consegue, quanto mais complexo o sistema, mais difícil a gente conseguir cercar todas as falhas e todas as interações de uma com a outra, né, mas tenta fazer o melhor possível. E o mapa de riscos que eu falei pra vocês que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes faz, existe uma metodologia que a gente tem, por exemplo, a planta da indústria com seus diversos cômodos, né, a linha de montagem, administração, almoxarifado, cozinha, e essas bolinhas significam os riscos. Pode ser risco grande com a bolinha grande ou risco pequeno com a bolinha pequena. E aí tem as cores que falam o tipo de risco. É físico, por exemplo, né, é um acidente que a máquina pode cortar a mão de uma pessoa. É químico, tem contato com produtos químicos. Biológico, por exemplo, né, pode ser uma, sei lá, uma comida, comer uma comida contaminada no refeitório ou alguma outra coisa. Ergonômico, pensando que é um risco, por exemplo, da pessoa ter, começar a ter uma doença, né, ao longo do tempo, repetição de um certo movimento em uma posição que não é saudável. ou pode ser um risco de acidentes, de falhas nas máquinas, né, por exemplo, aí é o azul. E aí as pessoas, a ideia é colocar esse mapinho em todos os cômodos, né, da indústria, a pessoa está entrando em um cômodo, ela vê quais os riscos que ela está sendo exposta naquele lugar. E aí, lógico, né, vem toda a legenda explicando quais que são os riscos que estão aqui embaixo, né, explicando que risco que a pessoa está sofrendo naquele lugar para a pessoa que está ciente disso. Já numa escala mais ampla, mostrando, por exemplo, o mapeamento de riscos tecnológicos em uma escala municipal, tem um estudo que foi feito em juízo de fora, eles primeiro calcularam qual que é a ameaça, pensando, né, na probabilidade mais o impacto, então eles viram lá onde que estão as indústrias que podem ter acidentes, onde que tem os tanques de gasolina, onde que tem outros tipos de infraestruturas tecnológicas que podem correr risco, né, qual que é a probabilidade, qual que é o impacto que isso pode causar, e aí fizeram um mapa de densidade desse, dessa ameaça, então, mais escurinho onde tem maior ameaça, né, maior probabilidade junto com o impacto. E colocaram outro mapa relacionado à exposição, que seria a quantidade de pessoas, né, por quilômetro quadrado, né, dentro do município. Então, tem algumas áreas mais escuras, onde você tem mais gente. Então, se acontecer um acidente tecnológico nessa área onde tem muita gente, lógico, muito mais gente vai poder sofrer as consequências, né, do que em uma área onde não vive ninguém, por exemplo. E aí, fazendo um multiplicado pelo outro, a gente chega em um índice de risco tecnológico, que é o risco, pensando a ameaça com a exposição. O que que faltou aqui, né? Lógico, todo estudo, ele tem certas limitações, né? Não trabalhou tanto com a questão da vulnerabilidade social, né, e tudo. Esse é outro exemplo, nós temos também um mapeamento de riscos tecnológicos da cidade de Paranaguá, e eles fizeram também a ameaça, que seria a probabilidade e o impacto, né, da mesma forma, olhando os empreendimentos tecnológicos, onde podia ter os acidentes, o tipo de impacto, né? E, depois, eles colocaram a vulnerabilidade, pensando em características da população que reside em cada um desses locais relacionados, onde tem gente mais rica, mais pobre, analfabeta, idosos, crianças, precários, quantas pessoas por domicílio, né? Então, sempre nessa perspectiva que pessoas mais pobres, analfabetas, sofreriam mais nos impactos, né, e não teriam como se recuperar depois. Os idosos e as crianças, eles teriam a mobilidade reduzida, por exemplo, com a necessidade de fugir no caso de algum acidente, né? Os assentamentos precários, as casas, teriam menos proteção. E também, sobre essa questão das pessoas por domicílio também, que aí entra tanto um pouco essa questão da densidade, né, mas ele é um indicador, né, de pobreza, no caso, né, do número de pessoas que vivem no mesmo local. Então, assim, e aí, quando eles multiplicaram pelo outro, aí chega no risco tecnológico. Então, a gente vê que tem alguns lugares, né, estão com risco maior, risco menor, e assim por diante. Dependendo das características do local, da vulnerabilidade. Eu mostrei um exemplo para vocês, com exposição, outro com vulnerabilidade, né? A gente pega a ameaça e pensa nas características das pessoas que vivem no lugar. Daria para fazer um, juntando os três também, né? Ameaça vezes vulnerabilidade, vezes exposição, por exemplo, né? Para chegar no risco. Isso é um índice de risco mais complexo. e, bom, mas aí, fica como exemplo para vocês, né, como que é possível fazer. Eu não entrei nos detalhes sobre como calculou, né, a ameaça, a vulnerabilidade, porque aí vai um pouco além da profundidade que nós vamos ver na aula, mas tem as referências, né, em cada um dos slides. Caso vocês achem interessante, vocês podem ir nesses estudos também, certo? E, gente, nós temos as medidas de redução do risco, de mitigação desse risco. E, tradicionalmente, elas são divididas em dois tipos. As duras, as hard, né, em inglês, e as macias, as soft. As duras, normalmente, são obras de engenharia. Pode ser um barramento, pode ser um muro, ou um dique, alguma coisa, né, que você faz uma obra de engenharia e ela está pronta. As macias, soft, normalmente, elas são relacionadas a treinamento, a você ter um corpo de pessoas para fazer comunicação, um sistema de alerta, né, inclui a questão do software também, né, de trabalhar com as redes sociais, mas são coisas que, se você para de investir, elas acabam, né? Elas não são algo, assim, palpável, que você faz e aí fica lá. As obras, essas duras, né, de engenharia, elas vão variar, lógico, dependendo do tipo de risco que você quer mitigar, né, ou proteger, mas muitas vezes elas são relacionadas a tentar conter ou armazenar, seja um efluente, ou seja uma quantidade de água que pode causar uma inundação, né, ao isolamento, com essa ideia, assim, de que se você tem pessoas que poderiam sofrer esse dano, você criar algo para isolar, para o impacto não chegar nessas pessoas. Pode ser um muro, um dique, pode ser uma barreira de árvores para não deixar o vento, né, com a poluição chegar, chegar em uma outra poluição, ou a, para fazer uma barreira de som, por exemplo, também. Tem, existem obras de transferência e de drenagem, que é você pegar o que causaria o impacto e mudar ele para outro lugar, levar, direcionar para outro local, né, para não atingir um objeto, um elemento, né, importante, seja pessoas, ecossistemas, assim por diante, um rio, né, ou pode ser a remoção, por exemplo, a remoção das pessoas que vivem no local, você tira fora as casas de todo mundo e constrói a casa para essas pessoas em outro lugar, aí você retira, né, quem estaria sofrendo o risco de ser atingido e coloca essas pessoas em outro lugar. Claro que essa remoção, muitas vezes, ela é polêmica, né, porque, muitas vezes, a pessoa está acostumada a viver ali, já fica ali perto do trabalho, da família, e aí você muda ela de lugar, uma mudança muito grusca, que muitas vezes piora a qualidade de vida das pessoas também. E nós temos as medidas macias para dar uns exemplos, para vocês, sistemas de monitoramento e de alerta, né, caso esteja para acontecer um risco, medidas, estratégias de educação e de comunicação com as pessoas, capacitação das equipes que trabalham, né, e também capacitação das pessoas em geral sobre como lidar se acontecer um acidente, e a gestão e o planejamento, né, de ter, por exemplo, uma equipe de gestão que trabalha, que pensa sobre o que está acontecendo, propõe mudanças, e aí vem essa coisa, normalmente, aí, o governo, as empresas, eles têm um recurso limitado e têm que escolher se vão direcionar para as obras de engenharia ou para as medidas mais macias, né, e aí, qual que é a, qual que seriam as vantagens de cada um? Para as obras de engenharia, elas têm a vantagem do que a gente chama de baixos riscos residuais, ou seja, depois que você fez a obra, você praticamente contornou uma grande parte do risco, e aí, para o futuro, esse risco já vai estar contido, né, enquanto a obra estiver ali de pé, né, funcional. O problema é que, normalmente, essas obras são muito caras, né, e é difícil você ter dinheiro suficiente para fazer uma obra tão boa, tão completa, que vai segurar todos os riscos possíveis, a grande maioria dos riscos. Já as medidas macias, elas têm um melhor custo-benefício, tem alguns, algumas simulações, algumas meta-revisões, né, que pegam diversos casos ao longo do mundo, que mostram, né, essa evidência de que o tanto que você gasta em relação ao tanto de dano que você consegue evitar com medidas macias é maior do que com obras de engenharia. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que, se de repente você para de investir, aí, você, você para de ter esse ganho, né, mesmo que ele tenha um custo-benefício maior, pensando mesmo a longo prazo. E aí, uma coisa difícil, né, é porque, muitas vezes, as empresas do governo, eles acham mais bonito você fazer uma grande obra que todo mundo vê, e aí você consegue divulgar, né, mostrar visualmente, do que você ficar investindo nessa coisa meio invisível das medidas macias. E aí, e principalmente acontece isso, que, por exemplo, depois de uma, de um grande acidente, aí começa a investir nas medidas macias, porque via que era importante, aí vai passando os anos, o pessoal vai considerando assim, ah, será que é tão importante isso mesmo? Aí começa a diminuir o recurso, e aí, de repente, acaba, e aí, depois de um tempo sem ter as medidas macias, aí vem o acidente de novo e dá problema tudo de novo. Então, assim, se todo mundo fosse muito atento, né, à questão da gestão de riscos, e geralmente se aconselha a investir mais em medidas macias, porque elas são muito importantes e muitas vezes elas são relegadas, né, as pessoas dão pouca, menos prioridade do que seria necessário. Só que é preciso também entender isso, né, que é preciso assegurar esse investimento constante ao longo do tempo nessas medidas também. E em relação à comunicação de risco, né, já vimos, então, diagnóstico, gestão, as medidas mitigadoras, agora, em relação à comunicação, existe um diagrama, né, que normalmente é colocado para comunicação, principalmente em relação a risco, que ela tem esses dois eixos. Um que é a questão se ele é normativo, a estratégia é normativa ou instrumental, o normativo é aquela que você parte do princípio, as pessoas não sabem ainda o que é melhor para elas, e aí você vai falar para elas, olha, é importante você fazer isso, é importante você ter esses valores, é importante você se comportar de uma determinada maneira, você valorizar isso, valorizar aquilo, né, e o instrumental, você dá as informações, você dá os, a oportunidade das pessoas pegarem essa informação e refletirem e analisarem a situação onde elas estão e deixa as pessoas tomarem a sua decisão e formularem o seu juízo depois sobre o que é mais importante ou não. Então, uma você está falando o que é melhor, outra você está dando os instrumentos para a pessoa com esses instrumentos, né, tentar achar o que é melhor para ela. O outro eixo que já está no eixo horizontal é o não engajado ou engajamento. A estratégia não engajada, ela já assume que as pessoas consideram essa questão do risco relevante e que só precisam da informação, da comunicação. E aí, quando você passar isso para elas, as pessoas já vão confiar em você, inclusive, né, vão falar assim, ó, que bom, muito obrigado, agora eu já tenho como agir porque você me deu a informação, a comunicação que eu precisava. Já a estratégia de engajamento é quando consideram que as pessoas não estão valorizando o suficiente essa questão de risco e que precisa trazer isso para as pessoas, por que que isso é importante, motivar as pessoas, né, a tomar, fazer ações para não se envolver em risco, para se lidar melhor com risco, assim por diante. Então, já entra um aspecto motivacional, né, na estratégia de comunicação. Então, esses quatro quadrantes, eles vão gerar, né, estratégias diferentes, combinando esses dois eixos. Por exemplo, o instrumental e não engajado, poderíamos falar que é uma função de redução de risco. Então, é basicamente você informar para a pessoa falando assim, olha, você não sabia, mas eu estou te falando aqui que o risco dessa ação é tal. Aí a pessoa pega, reflete e toma a sua ação, né, do que que ela quer. É, no não engajado e normativo é o que eu sou uma chamada de função de iluminação. É aquela hora que você lê um texto, assim, falando sobre risco, fala, nossa, isso mudou a minha vida, né, se me mostrou coisas que eram importantes que eu não sabia, pode ser essa aula, né, não, quem sabe, né, é muita pretensão, né, mas, 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 é algo que você está mostrando para as pessoas, né, falando assim, olha, façam isso, e aí as pessoas fazem, né, é verdade, isso é coerente, era isso que eu estava precisando, né, entender, né. Bom, no outro quadrante, que é o normativo de engajamento, é muito mais forte essa questão da construção da confiança, né, pensando assim, que precisa ganhar confiança do público para eles acreditarem, né, que, olha, isso aqui é relevante, né, pensando assim, que muitas vezes as pessoas ouvem, não estão nem aí, né, não acham que é digno, né, de prestar atenção ou de levar em consideração, né, o que está sendo comunicado, então, isentam nessa estratégia muito forte de aumentar a confiabilidade, né, da comunicação, como algo que vai fazer as pessoas, darem mais importância para essas mensagens, para essa comunicação. E, um instrumental de engajamento muito relacionado a abordagens participativas, né, principalmente o que chama de decisão cooperativa, é botar as pessoas juntas para conversar entre si, dialogar, né, e aí, nesse diálogo, né, trazer as informações para as pessoas e colocar em debate, em negociação, pensando que o importante seria as pessoas entrarem em um consenso de grupo, e aí, com esse consenso de grupo, vão tomar ações em grupo para diminuir o risco, para lidar melhor com as questões de risco, certo? Então, nós temos, né, todas essas opções, e eu não estou falando que uma é melhor do que a outra, tudo, mas, muitas vezes, elas vão se adaptar a situações diferentes, também, e a momentos diferentes, né? um modelo que é muito utilizado na frase estratégica de comunicação de risco é o que a gente chama de modelos mentais. Então, normalmente, se constrói, né, com forma de diagramas ou de informações sobre risco, por exemplo, qual que é o modelo mental dos especialistas. Então, normalmente, o que faz? Começa a fazer entrevistas abertas com especialistas para entender como que eles pensam em relação a uma questão de risco. Também pode ser, não só a entrevista, mas pode ser, por exemplo, lendo literatura sobre o assunto, né, como os especialistas de uma área escrevem e pensam sobre uma questão de um certo determinado risco. Em seguida, faz uma comparação com a construção de um modelo mental do público alto. Também nessa forma de entrevistas abertas. Quando eu falo público, pode ser a população em geral, pode ser, por exemplo, um grupo de tomadores de decisão que precisa ser melhor comunicado e informado em relação aos riscos, por exemplo. Pode ser, por exemplo, representantes políticos, pode ser representante de um conselho que vai tomar uma decisão e assim por diante. E aí, faz essa comparação para identificar as lacunas e os erros que o modelo mental do público tem em relação ao risco e que, a princípio, os especialistas teriam melhor. Então, especialistas saberiam melhor quais são os riscos que talvez o público alvo está subestimando ou sobreestimando. Pode ser que os especialistas conseguem considerar mais elementos e com mais detalhes os processos que estão gerando risco e que o público alvo praticamente, às vezes, nem sabe dessas conexões, dessas causas que podem estar levando a isso. E, bom, então, fez essa identificação das lacunas e dos erros, normalmente é feito um questionário estruturado para o público alto. Então, chega lá e começa a perguntar, fala assim, olha, são essas lacunas, aí começa a fazer um questionário para um público muito mais amplo, né, as entrevistas normalmente são para alguns poucos entrevistados, a entrevista aberta no início, essa já é para um público mais amplo, para ter uma certa noção mais estatística, assim, quantos por cento das pessoas subestimam os erros ou sobreestimam os erros, quanto por cento das pessoas não sabem sobre um certo assunto, e assim você tem uma ideia maior, assim, do desafio, né, de comunicação para você estruturar o quanto que você vai fazer para que subgrupo dos públicos-alvos você deve direcionar mais, né, a sua estratégia de comunicação. Então, é isso, aí com isso faz a estratégia de comunicação para aprimorar o modelo mental do público-alvo. Então, essa seria a ideia, em seguida, avalia a efetividade da comunicação, eu tinha falado para vocês, faz a comunicação e avalia, o pessoal conseguiu entender bem, mudou as atitudes das pessoas ou não, e com base nessa avaliação, refaz as estratégias, aprimora esse modelo de comunicação, de educação, assim por diante. Esse é o modelo clássico, mais utilizado, mas ele tem críticas. Primeiro, considera que o conhecimento dos especialistas é sempre válido e o que da população ou do público-alvo é sempre ruim. E com isso, ele não propicia esse diálogo, porque muitas vezes pode ser que a pessoa que está vivenciando o risco, trabalhando com, vivendo ele no dia a dia, pode ter conhecimento que os especialistas, né, que estão só, por exemplo, nas universidades ou nos órgãos técnicos, eles não estão vivendo isso no dia a dia. Então, essa questão do diálogo, do conhecimento da população e do conhecimento dos especialistas, é algo que, nas últimas décadas, tem sido mais valorizado, não só uma estratégia de comunicação, de educação, que vai de cima para baixo, o especialista que fala para o comunicador que fala para a população, por exemplo. E uma outra questão é que ele não considera que a questão da aceitação do risco envolve valores, éticos, morais, financeiros, e não só uma probabilidade de risco que um especialista técnico vai informar. Então, a pessoa que está lá vivenciando o risco que precisa tomar decisões no seu dia a dia, ela pode ter valores éticos, morais ou questões financeiras, uma visão de mundo, né, com esses aspectos, que é diferente do especialista. Então, às vezes, é uma situação muito mais complexa do que simplesmente falar assim, olha, o risco é esse, então sai daqui e não corre mais esse risco, né? Tem muitas outras coisas que estão envolvidas. E nós vimos um pouco isso quando nós vimos no início da aula, a parte de percepção dos riscos também, como que é bem mais complexo para a pessoa perceber o risco, perceber os benefícios e tomar as suas decisões. Então, nós chegamos nessa última parte do nosso vídeo, da nossa aula, é sobre as questões do diálogo ético e político para as decisões relacionadas aos riscos. existe um grupo de pesquisadores muito ligado à área da filosofia que trabalham a ética ligada ao risco tecnológico e eles colocam de uma maneira muito enfática que não dá para reduzir a análise de risco simplesmente a um raciocínio lógico. Aquela questão de calcular a probabilidade, a magnitude ou então ver essa questão matemática de qual é o custo, qual é o benefício e aí todo mundo vai escolher exatamente aquela alternativa que diminui o custo, aumenta o benefício, igual em algumas modelagens econômicas e que na verdade é bem mais complexo do que isso a análise de risco principalmente porque a escolha dos limites de você aceitar correr um risco ou não ela envolve valores morais, valores éticos e que eles precisam ser debatidos porque pode ter valores que, por exemplo, podem não ser benéficos para a sociedade e que provavelmente pela reflexão e pelo debate é possível aprimorar a maneira como as pessoas valorizam determinadas coisas. Então, dando um exemplo, a pessoa pode tomar uma decisão sobre aceitar ou não um determinado limite de risco baseado simplesmente numa escolha individual que vai ter de custo benefício para ela. Já outras pessoas podem questionar isso e falam assim não, nós precisamos levar em conta a solidariedade tanto intrageracional ou seja, das pessoas que estão vivendo ao redor da gente hoje não pode tomar uma decisão que ajuda uma pessoa e prejudica os outros e também intergeracional pensando nas gerações futuras também que é esse conceito tão importante para a questão da sustentabilidade e para o desenvolvimento sustentável. Então, muitas vezes precisaria-se debater esses valores para ver o que é mais importante, por exemplo, para definir qual é o limite de risco que seria aceitável ou não. Existem alguns paradigmas para a aceitação de risco. Um deles é o utilitarismo ou justiça hierárquica e a ideia é o seguinte, temos que escolher aquela opção que aumenta a felicidade e a qualidade de vida para a maior parte da população com o menor risco para todos. Então, ela tem essa ideia de ampliar para a sociedade como um todo, mas ela também tem alguns riscos. Por exemplo, pode ser que o que vai trazer maior felicidade para todos, alguns grupos minoritários e marginalizados vão sofrer com isso. Então, eles acabam se vindo de boi de piranha, ou seja, eles vão sofrer o dano para que a maioria das pessoas tenha maior felicidade e menor risco, por exemplo. Outra abordagem é a justiça libertária de mercado, que a ideia é aumentar a liberdade das pessoas para que todo mundo possa falar assim, eu quero escolher ou não, não obrigar a pessoa a escolher, mas que cada pessoa teria direito, com seus próprios valores, a tomar as decisões do que seria o maior risco, o melhor benefício para cada um deles. E tem uma terceira que é a da justiça igualitária, que ela aceita uma imposição desigual de riscos, mas só com o objetivo de auxiliar os menos favorecidos. Então, não é simplesmente falar assim, vamos colocar risco igual para todo mundo, sendo que nós já vimos, já discutimos que tem grupos mais vulneráveis e que quando se acontecer o impacto com eles, eles vão sofrer muito mais e não vão ter como se recuperar. Então, essa justiça igualitária ou equalitária, ela leva em consideração também a questão de que é preciso auxiliar os menos favorecidos dentro dessa distribuição dos benefícios, dos riscos, dos impactos, assim por diante. Outro ramo que trabalha bastante com essa questão da ética e dos riscos é a questão dos pesquisadores que trabalham a questão das emoções na análise de risco, que é um diálogo entre filosofia e psicologia, e aí eles veem que existem diversas abordagens em relação às emoções na análise de risco. Uma é o paradigma tecnocrático, que normalmente é o dominante na literatura, principalmente das décadas passadas, é essa ideia de que as emoções atrapalham a avaliação dos riscos, de que se a pessoa pensar bem e não deixar as emoções atrapalharem, agir mais racionalmente, ela vai conseguir lidar melhor com os riscos, ela vai avaliar melhor as chances de ter o impacto, a magnitude, não vai se deixar levar pelo calor das emoções na hora. Então, muitos pesquisadores mais da abordagem técnica, de modelagem, de comunicação mais tradicional, eles se enquadram nesse paradigma tecnocrático. Tem um outro que é o paradigma populista, que normalmente é utilizado pelos representantes políticos. Então, que é o seguinte, deve-se usar as emoções da população como um termômetro para que você você vai tomar as suas decisões. Dá para pensar na questão política, por que isso? Porque depois as pessoas que vão votar no político, que vai tomar a decisão. Então, ele vai medir naquela calculadora de votos, agora está todo mundo alvoroçado com isso, vamos fazer uma medida para reduzir o risco em relação a isso. Aconteceu um grande acidente, então vamos criar uma nova norma, vamos fazer um novo programa político para mitigar esse risco. E aí vai utilizando as emoções da população como a referência para tomar as ações em questão ao risco. Tem um outro paradigma que é o do marketing emocional do risco. A ideia de que seria possível manipular as percepções de risco das pessoas por meio de mensagens emocionais, por exemplo, uma propaganda, um discurso, uma palestra, assim por diante, para falar assim, olha gente, preocupem-se mais em relação a isso, ah não gente, preocupem-se menos, está tudo bem. E muitas vezes pode ter fins, tanto econômicos, por exemplo, uma empresa que é convencer as pessoas que moram no local de que não tem risco, por exemplo, de acontecer um acidente. Pode ter fins políticos também, por exemplo, um partido de oposição vai querer convencer a população de que o governo de situação tomou uma posição que aumenta os riscos, por exemplo. E aí vai fazendo toda uma estratégia para mostrar para a população, para mudar a opinião da população em relação a alguma coisa. E também tem por afins humanitários também, quando você tem, por exemplo, propagandas, por exemplo, às vezes feitas pelo governo para aumentar a sensibilidade da população em relação a algum risco. E aí tem mensagens emotivas, aquela questão que mostra uma propaganda, com uma pessoa falando que perdeu a filha em um acidente, a pessoa chora, assim por diante, e que, sim, pode ter um bom... A ideia é que ajude a ter menos acidentes, que as pessoas se preocupem mais com isso, né? Mas sempre com essa abordagem de que você pode mudar as emoções das pessoas por meio de campanhas, né? Por exemplo. E tem uma outra abordagem que é da ética do risco. E, normalmente, é a que esses pesquisadores têm defendido mais, né? E lembra que as emoções elas são bases para o julgamento moral e antimoral. Então, aí que se conectam as emoções à ética, né? Por exemplo, você só vai ter solidariedade, tanto na geração presente quanto no futuro, se você tiver empatia pelas outras pessoas. Então, essas emoções de empatia, de solidariedade, elas são importantes e elas são a base para diversos valores éticos que nós vamos utilizar para tomar decisões relacionadas ao risco. Dessa forma, se você não valoriza essas emoções, você não vai ter a base para que tome uma decisão ética relacionada a uma certa questão de risco. E a outra questão também importante das emoções é que elas mostram, assim, o interesse das pessoas para que seja mitigado o risco. É um pouco assim, o que é importante para nós, isso está na base nas nossas emoções também. E é com base no que é importante para nós, o que é mais importante é que nós vamos avaliar os benefícios e os riscos de perder o que é importante ou de ganhar o que é importante e por diante. E parte-se dessa ideia de que é possível nós treinarmos as nossas emoções, nós refletirmos sobre as nossas emoções para que nós possamos agir de uma maneira mais virtuosa e para que nós podermos lidar melhor com o risco, né? Então, um pouco nessa ideia assim de que quando acontecer um acidente aí você vai ter, pode ser até assim, você vai controlar as suas emoções para lidar com esse risco de uma maneira mais adequada, por exemplo, né? Ter coragem na hora que precisa ou vai tentar sentir necessidade de ajudar as outras pessoas na hora que precisa ou até manter a calma na hora que precisa também e assim por diante. Que é possível, né? Trabalhar isso por meio da psicologia, por meio da comunicação, da educação para que a gente consiga trabalhar as emoções e com isso a ética também e com isso uma análise de risco mais adequada. Bom, então, entrando sobre essa questão da influência das atitudes nas inovações técnico-científicas e pensando nos riscos de inovações científicas que são propostas dentro de institutos de pesquisa, academia, então, muitas vezes a gente tem essa ideia de aceitar e aí eu estou trazendo uma perspectiva do Hugh Glass, um filósofo relacionado à questão de tecnologia, que é quando a gente fala assim, se uma tecnologia funciona ou não para executar uma determinada função e aí é principalmente aquelas tecnologias que já estão consolidados, aqueles conhecimentos que todo mundo concorda, então você aceita, né? e você tem a outra questão que é quando a gente não tem conhecimento suficiente, ou seja, quando existe ainda uma certa incerteza, sempre existe uma certa incerteza, nós avaliamos quais são as melhores alternativas com base no conhecimento disponível e recomendamos realizar mais testes, fazermos um teste ou outro, tentamos aprimorar ao longo do tempo, mas nós falamos assim, olha, com base no conhecimento disponível, achamos que vale a pena adotar essa tecnologia, né? Já que não existe um consenso geral, mas pelo menos assim, com base na certeza e incerteza, a gente pode adotar. isso é baseado normalmente em valores cognitivos, quando falo cognitivos, significa praticamente raciocínio de probabilidade, de risco, de estimação dos impactos, né? E com isso dá para fazer uma análise, uma modelagem e conseguir indicar quais que seriam as alternativas mais adequadas de conhecimento, de técnicas, né? Para lidar com uma situação que gera determinados riscos. E uma outra coisa é o que o Rio Glass chama de endossar, que é essa questão de opinar pela legitimidade em implementar uma certa tecnologia. E aí, nesse caso, são valores sociais. Aí já não é simplesmente uma relação lógica, né? É você falar assim, será que com base nos nossos valores éticos, com base nas atitudes das pessoas que tem hoje na situação social que tem hoje, vale a pena tentar implementar essa tecnologia, tirar ela do papel e colocá-la na prática? Será que, por exemplo, ela não vai ser usada para uma finalidade que no final vai piorar a qualidade de vida das pessoas? Será que não tem um risco envolvido para coisas que as pessoas consideram importantes, relevantes para a sua qualidade de vida, né? E o que o Hugo Gillespie coloca é essa questão de que muitas vezes, quando nós estamos na academia, nós ficamos só com os valores cognitivos, ou seja, falar se uma tecnologia ou conhecimento é verdadeiro ou falso, né? Ou se consegue atingir o resultado ou não consegue, mas nós não participamos da discussão sobre se deve endossar ou não certas alternativas tecnológicas em razão de outras, né? E isso é importante colocar os cientistas, né? Para participar disso. Então, aí ele entra, o Hugo Gillespie entra nessa questão da responsabilidade na ciência, dos cientistas, dos pesquisadores. Primeiro, tem essa questão do delineamento da estratégia de pesquisa, então é uma ideia, assim, que para você criar sua metodologia de pesquisa, a princípio você deveria tentar ser imparcial, ou seja, você tenta fazer seus experimentos, seus testes, para ver o resultado, e aí depois você avaliar se é bom ou não. Se você meio que conduzir a sua metodologia de uma maneira que atenda certos interesses de determinados grupos, então a sua metodologia já não é boa, né? E a ideia que o Hugo Gillespie coloca é uma proposta de utilizar o máximo de conhecimento humano disponível, não fazer simplesmente, por exemplo, abordagens disciplinares que pegam só um aspecto, por exemplo, só um teste relacionado a questões de engenharia civil, por exemplo, e numa questão que os riscos envolveriam, por exemplo, as atitudes das pessoas, os comportamentos das pessoas, que seria importante dialogar, por exemplo, com a psicologia. Então, quanto mais amplo for a perspectiva de diferentes tipos de conhecimento dialogando entre si em uma estratégia de pesquisa, melhor vai ser o resultado, né, de um conhecimento que vai ser utilizado. aí tem a questão da aceitação da teoria que a gente já conversou, né, que a princípio seriam os valores cognitivos, pensando nessa imparcialidade, né, nós queremos ver os resultados, né, para ver se vale a pena aceitar, se não vale a pena aceitar, né, e depois tem a questão da publicação dos resultados, que aí nessa publicação seria muito importante não falar simplesmente o resultado do seu experimento, mas também fazer reflexões ao fim sobre as implicações éticas de aplicar essas tecnologias, também de comparar com outras tecnologias que já existem nessa avaliação, para ver, assim, se é melhor do que a tecnologia que já existe, se é melhor, ou se tem um aspecto que é melhor, outro aspecto que é pior, né, para ajudar as pessoas a poderem escolher entre diferentes alternativas tecnológicas que, por exemplo, incorrem menos riscos, e ser bem sincero sobre esses limites epistêmicos, ou seja, qual que é o limite de que nós conseguimos chegar, quais que são as incertezas que ainda existem, e por que que ainda é necessário pesquisar, que muitas vezes o pesquisador, naquela ânsia de publicar e de se aceita, ele tenta valorizar, adorar o peixe, né, e não fala abertamente quais que são os problemas que ainda tem, quais são as incertezas que ainda tem, e isso dificulta, né, quem está lendo, poder avaliar e comparar com outras alternativas, poder pensar o que pode ser feito para melhorar no futuro, quais são os riscos relacionados às incertezas, né, e nós já falamos que o risco, ele parte dessa questão da incerteza também, né, como um dos elementos do risco, e essa responsabilidade, ela é compartilhada, tanto dos cientistas, quanto também dos financiadores, que muitas vezes financiadores sejam públicos ou privados, por exemplo, um edital de governo, ou então, uma empresa que está financiando um departamento de pesquisa interna, ela deveria seguir essas prescrições, né, para falar para os cientistas, olha, eu estou te financiando, mas é importante que você siga essas orientações também, porque muitas vezes o financiador, ele já começa a delimitar, né, o que que vai ser pesquisado, a forma como vai ser pesquisado, às vezes até os interesses, né, de por que que está sendo feita essa pesquisa, mas é preciso ter muito cuidado sobre a reflexão ética, né, nesse aspecto. E tem essa outra questão que o Regulécio coloca, que o patenteamento e o sigilo industrial, eles dificultam ainda mais essa questão da neutralidade, porque aí muitas vezes você esconde, né, não mostra para as pessoas os riscos, as implicações, não mostra todas as informações que você tinha, esconde isso e tenta ganhar o máximo de lucro possível, o que seja, mas é difícil para as outras pessoas avaliarem as implicações, né, do uso dessas tecnologias. O conhecimento não é, né, compartilhado entre todas as pessoas. E aí vem essa questão da avaliação do risco. Antes da pesquisa de risco, normalmente a gente pensa assim, quais são os riscos de identificar? Vocês fizeram, né, aquela identificação dos impactos, nós podemos pensar das identificações dos riscos, né? Esses são valores cognitivos, é tentar criar aquelas redes de causalidade, vou mostrar para vocês, né, aqueles fluxogramas, da raiz e que mostram uma falha aqui, que junta para outro, o que é possível de ser acontecido? Isso é um raciocínio, né, bastante aplicado no raciocínio técnico, né? Depois, vem essa questão assim, identificamos muitos riscos, mas nós não temos dinheiro para investigar em detalhe todos esses riscos. Então, quais riscos que vão ser investigados? Aí entra valores sociais. O que é mais importante para uma sociedade ou para um determinado grupo, né, e que aí vai direcionar eles a investigarem mais desses determinados riscos e não identificar tanto outros riscos que são menos importantes para eles, assuntos que são, que não são tão relevantes assim para esse grupo. E aí, depois que foi feita a avaliação de risco, diagnóstico, entra a etapa, né, de pegar os resultados e fazer essa avaliação desse modelo de risco, aí muitas vezes é aquela questão de avaliar probabilidade, avaliar magnitude, extensão, que também é uma avaliação técnica, cognitiva, né, matemática, né, do risco envolvido. Depois vem essa outra questão que aí já entra entre os valores sociais, qual, dentro desse risco, qual que é o limite de risco tolerável que nós queremos. Então, é preciso fazer uma medida mitigadora para diminuir esse risco até um nível tolerado ou a gente vai deixar de implementar uma certa, uma certa implementação tecnológica, né, na prática. Esse risco é intolerável, por exemplo, né, e o que que deve se prescrever como aconselho, o que que se deve aconselhar para as pessoas em cada situação? Ah, foge, fica, conversa, informa, assim por diante, né, e isso entra tanto em alguns valores cognitivos, porque vai usar os resultados do modelo, mas também vai entrar questões sociais. Porque quando você está aconselhando para uma pessoa, você tem que levar em consideração o mundo onde essa pessoa vive os valores dessa pessoa, né, o que que essa pessoa espera, né, de receber de ajuda ou não, né, Então, é uma questão que envolve, sim, os valores sociais, que não pode ser simplesmente raciocínios, né, de matemáticos ou probabilísticos. Então, nós temos essa área da avaliação tecnológica, que aí a gente, eu vou fazer essa ligação com a aula ou vídeo anterior que nós trabalhamos com avaliação de impacto ambiental, né, vocês identificam os impactos, pode ser ambiental, psicológico, institucional, sociológico, tecnológico, legal, político, quanto mais amplo a sua perspectiva dos possíveis impactos, melhor, faz uma análise dos impactos, pensando a probabilidade, a frequência, o tempo de difusão, os grupos, magnitude, e aí, nós fizemos, né, uma modelagem conceitual no vídeo anterior, na aula passada, mas existem, né, simulações, existem, por exemplo, métodos com entrevistas de sondar, né, especialistas da população, fazer análises econométricas de custos e benefícios, tem várias possibilidades, vários métodos. Faz, depois, uma valoração do impacto, e aí, quando eu falo valoração, não é só a parte econômica, mas é, é para pensar se todos os benefícios possíveis e que leva a pessoa a aceitar ou não a correr um risco, e que é importante, né, comparar com essas preferências e os padrões sociais ou naturais, pensando assim, em uma situação normal, né, as pessoas já correm esse risco ou não, pensando no normal, tanto do ponto de vista dos processos do ambiente, quanto a situação que está a sociedade, né, por exemplo, e depois vem a questão da gestão, que é justamente pegar todas essas informações e pensar como que a gente pode assessorar as pessoas que vão tomar uma decisão, pode ser tanto a decisão do político quanto a decisão da pessoa que mora em uma casa em um assentamento precário e que tem que saber se ela vai abandonar ou não aquela casa naquele momento, por exemplo, né, e aí, é, fica essa questão de como construir uma melhor estratégia, né, para assessorar as pessoas que vão tomar decisões relacionadas aos riscos. Tem algumas polêmicas nessa avaliação tecnológica, eu falei para vocês assim, que, por exemplo, pegando aquele princípio da utilidade, maximizar o bem para todos, pode causar um dano para minorias, né, para atingir o bem da maioria. Tem essa questão da violação intergeracional, que normalmente quem está tomando a decisão nesse momento pensa mais na sua situação e não pensa tanto na situação das gerações futuras. E as crianças, as pessoas que ainda não nasceram, elas não têm como se defender em relação a isso. E muitas vezes tem essa confusão entre o normal e o moral, e aí é interessante a gente pegar aquela reflexão do Charles Perrault, né, do início da aula, da normalização de riscos, e que, na verdade, se você for olhar, eles são moralmente inaceitáveis, né, eles são injustos, mas que as pessoas acabam aceitando. E essa questão de que muitas vezes é o produtor que ele é responsável por controlar o próprio risco. Então, por exemplo, são os gestores de uma indústria que vão fazer o seu monitoramento e que vão avaliar o que fazer no caso de acontecer um acidente. Ou em que momento é importante reformar uma uma infraestrutura ou não porque começa a ter um risco. e pensa será que isso não levaria será que teria imparcialidade ou seria parcialidade nisso que na hora de fazer o controle e tomar essas decisões, né, já não estaria enviesado já para geração de lucro no curto prazo, por exemplo, e de levar as externalidades, né, para outros grupos que vão sofrer o impacto e a empresa não vai pagar? E um pouco essa ideia de que será que a culpa, né, ela depende de intenção? Ou seja, quando a gente trabalha com risco, né, muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não queria que isso aconteceu, mas aconteceu, né, e aí pensa, tá, mas será que você controlou bem os riscos ou não, né, para não deixar isso acontecer? Será que a pessoa até sabia que existiu esse determinado risco? Então, tem várias questões relacionadas ao que que é culpa, o que que não é quando acontece um acidente, né, também. E, bom, então a gente tem a avaliação clássica das tecnologias que muitas vezes ela, ela é criticada porque ela seria elitista, normalmente envolve só cientistas que fazem as modelagens dos dados, né, que, aquelas avaliações toxicológicas e todas, que dão aqueles limitezinhos e fala assim, é isso, que é o risco relacionado a essa tecnologia. E existe uma proposta que tem ganhado o espaço nas últimas décadas, que é a da avaliação construtiva de tecnologia. normalmente é uma avaliação que ela é participativa, então ela envolve a sociedade, um diálogo com a sociedade, ela seria interdisciplinar, pegando, né, representantes de ciências exatas, humanas, naturais, e assim por diante, e ela tem um foco na discussão de políticas públicas para a tecnologia. Então, não é simplesmente falar assim, esse é o risco, mas, é, falar assim, e agora, o que nós podemos fazer, por exemplo, para conduzir o desenvolvimento científico e tecnológico para que no futuro diminua os riscos, o que nós podemos fazer, por exemplo, para difundir uma certa tecnologia que é relevante para diminuir os riscos, ou para, né, impedir a adoção de uma tecnologia que vai aumentar os riscos, assim por diante. Então, é bem mais amplo o escopo, né, da avaliação construtiva de tecnologia. Uma outra tendência que tem acontecido nas últimas décadas é essa construção de estruturas colegiadas nas políticas de risco, inclusive, né, relacionadas à tecnologia. Porque aí, você tem um grupo, uma comissão, um comitê, um conselho, que vai discutir entre si todas essas pessoas para tentar entender como é que é melhor a situação de risco e tomar uma decisão melhor. Então, normalmente, é considerado como vantagens, né, dessas estruturas colegiadas. Elas proporcionam um maior diálogo, uma transparência, que não é simplesmente uma pessoa que assina, né, uma autorização e bota debaixo da gaveta, ninguém nunca sabe o que aconteceu. Elas proporcionam a democracia, porque essa comissão, esse conselho, pode votar, por exemplo, né, se votar, se autoriza, se não autoriza, qual que é o limite, e ele dá legitimidade, porque os diversos grupos sociais que estão representados nesses conselhos, eles vão se sentir representados e vão sentir que eles fizeram parte da decisão que foi tomada. E aí, com isso, aumenta muito mais a probabilidade que esses grupos vão cooperar para ajudar a implementar o que foi decidido. E existem várias formas de se organizar essas estruturas colegiadas. Uma forma que tem se tornado bastante comum em diversos países, né, ao longo do mundo, e que, inclusive, está sendo aconselhada, é de você ter um comitê técnico de especialistas, que eles vão apresentar as informações existentes de risco para um conselho superior. Então, esse comitê técnico, ele vai, por exemplo, pegar as informações e vai falar assim, olha, os riscos são esses, os riscos são aqueles, e aí eles vão apresentar isso, né, para o conselho superior. Um exemplo disso é, por exemplo, a gente tem o IPCC, que é o painel, né, intergovernamental dos especialistas, que eles se juntam para tentar entrar em um consenso sobre os riscos relacionados às mudanças climáticas. E aí eles apresentam para o conselho dos países da ONU, né, os representantes de cada país, que vão fechar os acordos, tipo o Acordo de Paris, ah, como que nós vamos gerar metas de, para atingir ou não atingir, diminuir o aquecimento global e assim por diante. Então, existe um pouco, muitas vezes, esse tipo de estrutura, que você tem um especialista que fornece informações para um conselho mais geral, né, que vai tomar as decisões. Só que, e aí esse conselho, que normalmente ele é multissetorial, por exemplo, deu o exemplo dos países, mas pode ser aprendendo dentro de um país e representantes, por exemplo, da indústria, agricultura, da sociedade civil, dos ambientalistas. E aí, esse grupo, em conjunto, é que ele vai decidir qual que é o nível de risco aceitável. Então, os especialistas, eles mostram, né, as probabilidades de riscos em diferentes alternativas. E esse conselho multissetorial, que muitas vezes não são de especialistas, mas são de representantes dos setores da sociedade, é que vão fazer essa discussão. E aí, essa discussão, nós já vimos, ela usa valores morais e políticos. Então, não é simplesmente uma discussão de probabilidade, é o que é mais importante para um, o que é mais importante para outro. E, quando eu falo político, leva em consideração essas relações de poder e de influência também. Então, por exemplo, quem define a composição do conselho? Vai ter mais representante da indústria, da agricultura, ter mais representante da sociedade civil, do mentalista, ou, por exemplo, vão ser, todos os representantes do conselho vão ser ministros e todos esses ministros vão fazer o que o presidente do país mandar, por exemplo, né? E quem escolhe esses membros do conselho? Então, é o governo que vai indicar todos os membros, por exemplo, ou cada setor vai poder indicar os seus próprios membros, né, internamente. Então, tem todas essas definições e que muitas vezes essas relações de poder e de influência que vão definir como vai ser o conselho e que vão definir, por exemplo, quais que vão ser os níveis de risco aceitáveis, por exemplo, quais vão ser as alternativas tecnológicas que vão ser escolhidas ou que vão ser proibidas ou incentivadas, assim por diante. Alguns exemplos de estrutura colegiada que nós temos aqui no Brasil. Nós temos o Comitê Técnico de Assessoramento de Agrotóxia, que ele inclui representante do Ministério da Agricultura, da Anvisa e do Ibama. Hoje em dia, né, para você autorizar um agrotóxico, você tem que ter um parecer positivo dos três. Primeiro, ter um parecer positivo dos três, que seriam os corpos técnicos, mas aí é o Ministro de Agricultura que tem a decisão política de autorizar ou não, mas precisa ter um parecer positivo. E, atualmente, nós temos, passando no Congresso, um projeto de lei para modificar essa estrutura. E aí a gente vê as questões das relações políticas e de influência para que a Anvisa e o Ibama se tornem somente consultivos, ou seja, eles passam as informações para o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura define sozinho. E alguns chamam, né, esse projeto de lei como pele do veneno, né, pensando, assim, que vai mudar esses interesses, né, de quem define ou não o que que pode ou não usar no Brasil, né. Então, às vezes, vai ter menos poder, né, de influência nas questões ambientais, nas questões de saúde pública, já que a Anvisa e o Ibama passam a ter menos poder, não, de poder autorizar ou não, né, novos agrotóxicos no país. Outro exemplo é o Conselho Nacional de Saúde. é um conselho geral, né, que faz regulamentos para diversos conselhos menores. E aí, só para trazer alguns deles, tem a Comissão Intersetorial de Vigilância e Saúde, que vai trabalhar com essa questão de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de riscos também, né, o que que está acontecendo, está espalhando uma doença ou não, uma contaminação ou não, né, e ter o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, que está muito relacionado com a questão das pesquisas nas universidades, principalmente na área de saúde, mas que está expandido cada vez mais para todos os tipos de pesquisas que envolvam seres humanos. Talvez alguns de vocês, né, vocês devem ter, por exemplo, submetido nas universidades, por exemplo, o Comitê de Ética e Pesquisa, né, que a gente tem aqui no UFABC, se vocês estão trabalhando com questionários, o Comitê de Ética e Pesquisa da UFABC, ele é uma instância do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Então, ele obedece as regulações do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, e se tiver um caso muito polêmico, né, ele pode ser levado também para as instâncias superiores, CONEP, Oselho Nacional de Saúde, assim por diante. Então, tem essa estrutura de diversos níveis de conselho, pensando que o mais local é aquele que conhece melhor as coisas que estão acontecendo no local, mas que os outros superiores mais amplos, eles são mais legítimos por envolver representantes de setores diferentes também. Além disso, nas universidades, a gente tem, por exemplo, comitês de ética ambiental, a gente tem aqui no UFABC, para, por exemplo, pesquisas que causem impacto ambiental durante o processo de pesquisa, comitês de ética de uso de animais em experimentos também. Então, se precisar, né, usar, por exemplo, experimentos em camudongos para ver a toxicidade, aí tem que passar pelo comitê de ética também, né, e que sempre se dê de que é melhor ter uma estrutura colegiada de pares ou de representantes de diversos setores que conversam entre si, do que simplesmente, por exemplo, ser alguém que fala autorizo ou não autorizo, né, por todos esses motivos, né, que nós já conversamos. Bom, então nós vamos para a nossa última atividade dessa semana, que é para vocês descreverem uma estratégia de investigação científica sobre os riscos e impactos de duas opções. Uma, de um empreendimento, tecnologia ou produto relacionado ao tema de pesquisa de vocês, eu daria preferência para esses, para ser mais relacionado à pesquisa que vocês desenvolvem. Ou, se vocês acharem que não tem nenhum empreendimento, tecnologia ou produto que bate com o tema de pesquisa de vocês, vocês podem fazer só para dar uma sugestão de um novo agrotóxico. vai ter um novo agrotóxico que precisa fazer um estudo, uma avaliação sobre os riscos e os impactos. Então, como que seria feito, né? E aí vocês usarem esse conteúdo que nós tivemos nessa semana para vocês descreverem qual que seria a melhor estratégia de investigação sobre, de análise desses riscos, né, e desses impactos. Certo? Então, muito obrigado a todos. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem entrar em contato comigo ao longo da semana e também, depois nós vamos ter o nosso encontro semanal também para, principalmente, para tirar dúvida, né, não é obrigatório, mas é só para a gente poder conversar, debater um pouquinho as questões, né, antes de chegar no limite para vocês entregarem as atividades. Então, muito obrigado a todos e até semana que vem. Até mais!